com descontos que podem chegar a até 90% da dívida atualizada. Quando decidimos juntos, avançamos cada vez mais! O Cicobi Copermar convida todos os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária 2024. O evento virtual acontecerá no dia 29 de abril a partir das 17 horas, através do aplicativo Cicobi Mob. Participe e concorra a prêmios! Contamos com vocês! Sabe por que a dona de casa prefere fazer as suas compras no Passa-feira Supermercado? Porque é o mais barato da cidade e muito mais perto de você! Tem Passa-feira na Caeira, no Largo 2 de Julho e na Praça do Garimpeiro. Passa-feira Supermercado tem uma imensa variedade de produtos. Bebidas quentes e geladas, refrigerantes, gêneros alimentícios, material de limpeza, cosméticos e perfumaria. Utilidades para o lar e o seu dia a dia. Passa como a maioria. Passa suas compras gastando muito menos. Venha para o Faça-feira! Atenção clientes da Destaque Embalagens! Nas compras acima de cem reais, você ganha um bilhete para concorrer a uma poupança no valor de dez mil reais. É isso mesmo! Uma poupança no valor de dez mil reais. Destaque Embalagens, tudo em gêneros alimentícios, bomboniere, frios, congelados, bebidas, produtos de limpeza, higiene, perfumaria, embalagens e temperos. Destaque Embalagens, tudo no atacado e varejo. Rua Reinaldo Jacobina Vieira, trezentos e noventa e três, em frente à Feira Livre. Seja um semeador da Rádio Jaraguá Gospel FM e nos ajude a manter esse projeto de evangelização. A Rádio Jaraguá é uma agência missionária na Terra e precisa da sua contribuição para se manter de pé. Para se tornar um sócio contribuinte, é muito fácil. Ligue para setenta e quatro três meia dois um setenta e quatro setenta e quatro ou setenta e quatro nove noventa e um trinta e cinco setenta e oitenta e sete. Com menos de um real por dia, você fortalece essa jornada de amor e solidariedade. Clube Semeador Jaraguá, plantando esperança em cada coração. Há um ano, a Pan American Silver chegou ao Brasil e na Jacobina Mineração tudo ficou ainda melhor. Acreditar na comunidade e nas pessoas é o que transforma essa jornada em uma verdadeira história de sucesso. Nós entendemos que a nossa maior riqueza está na nossa gente. Por isso, agradecemos a todo o povo jacobinense pelo acolhimento e contínua confiança no trabalho da Jacobina Mineração. E neste um ano de Pan American Silver no Brasil. JMC Pan American Silver, temos orgulho de construir juntos essa história de ouro. Torre Alta tem quem quer economizar Torre Alta tem qualidade e sortimento Torre Alta tem agilidade e atendimento Torre Alta tem Torre Alta Rua dos Artistas 50 no centro de Jacobina. Telefone e Telefone e WhatsApp 991 25 44 31. Torre Alta tem. Rádio Jaraguá FM. Tudo para o seu negócio e para a sua casa é no Mix Mateus. Ofertas válidas para Jacobina e Juazeiro. Flocão de milho vitamilho 1,45. Farinha de trigo primor 3,59. Óleo de soja vitalívia 5,69. Energético Bivolt Power 5,79. Capa de filé bovino 22,90. Linguiça calabresa seara 22,90. Fralda fofura Dave 20,90. Papel gínico Leblon Soft Blank 8,90. Sabão em pó brilhante 9,90. Mix Mateus, Juazeiro e Jacobina. Chegou a hora de você começar o ano voando. Conheça o novo plano completão da Rex Internet. 400 mega por 79,90 com instalação grátis. Wi-Fi incluso. E acesso ao Deezer, Look, Rex TV e qualifica cursos. Você não vai perder essa oportunidade, né? Assine ainda hoje. Ligue 0800-001-7502 ou chama no WhatsApp 74-999-1475-58 e garanta o seu plano completão de 400 mega por 79,90. E a Prefeitura não para de melhorar a qualidade de vida da população. Desta vez, a Prefeitura concluiu a Rua da Usina em Lages do Batata. A Prefeitura de Jacobina, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, concluiu em 2023 uma das obras mais aguardadas da comunidade do Distrito de Lages do Batata. O canal subterrâneo para escoamento das águas na Rua da Usina. A gestão municipal assumiu, fez e entregou o sistema de galerias pluviais da Rua da Usina, resolvendo um problema de mais de 40 anos. Acabou o sofrimento dos moradores, principalmente quando as fortes chuvas assolavam o local. Um sonho antigo da comunidade que foi realizado pela atual gestão. Beneficiando todo o distrito de Lages do Batata, a Prefeitura trabalha para sua vida melhorar. Você merece cuidados especiais quando se trata da saúde dos seus olhos. Apresentamos a Clínica de Olhos Cotac, seu espaço de confiança e excelência em oftalmologia. Localizada em um ambiente nobre e acolhedor, a Clínica de Olhos Cotac oferece equipamentos de última geração e conta com uma equipe de médicos altamente capacitados. Disponibilizamos uma variedade de exames, desde campimetria, computadorizada até ultrassonografia ocular. Na Cotac, cuidamos da sua visão com tecnologia de ponta. Além disso, realizamos procedimentos de cirurgias, como iridotomia, capsulotomia, poriag laser, catarata, piterígio, glaucoma e muito mais. Seus olhos merecem o melhor tratamento. Visite a Clínica de Olhos Cotac, na Avenida Orlando Oliveira Pires, 562 Centro Jacobina, Bahia. Agende sua consulta ligando para 74 3621 3634. Clínica de Olhos é Cotac. Sempre com prazer, servindo o seu dia a dia, levando até você, um show de economia, tudo é alegria, é, tudo é mais barato, tudo é. Faça as suas compras no e serve lá, produtos de qualidade e preços baixos de verdade. Compre carne bovina com garantia de qualidade e preços baixos, pois quem produz pode vender mais barato. E percebe lá, serve lá e o bombom o máximo em preços baixos. Você quer surpreender o seu amor com um presente romântico? Na floricultura Menina Flor. Você encontra os mais lindos buquês de flores, montados com flores frescas e de alta qualidade. Além disso, nós temos um cuidado especial com a entrega. Nossos buquês são entregues em perfeitas condições, para que você possa fazer a sua declaração de amor com estilo. Imagine a reação do seu amor ao receber o lindo buquê de flores. Surpreenda ainda hoje. Envie uma mensagem para o WhatsApp setenta e quatro nove oito um cinquenta e um meia quatro oito oito. E faça o seu pedido. Floricultura Menina Flor. O presente que vai fazer o seu amor sorrir. A Verdes Maris acaba de fechar a maior negociação em pisos. É o feiral dos mesos da Verdes Maris. De primeiro a vinte e nove de abril. Pisos. É vestimentos. Porcelanatos e argamassa com descontos incríveis. Lojas em Capim Grosso. Jacobina e Senhor do Bonfim. Globo Verdes Maris. O lugar certo da economia. Jaraguá FM. Noventa e quatro vírgula cinco. A rádio que atravessa fronteiras. Toda hora tem sucesso. Toda hora tem notícias. Super Rádio Jaraguá FM. É bom ouvir. No ar. Jaraguá Urgente. O seu jornal do meio-dia. A linha direta com o povo. João Batista Ferreira. Muito bem, gente. Salve, salve a todos. Boa tarde. Doze horas, oito minutos em Jacobina. Doze e oito na Bahia. Começando nesse instante mais uma edição. Mais uma edição aqui do Jaraguá Urgente. O seu jornal do meio-dia. Estamos nesta tarde hoje de quinta-feira. Dia onze de abril de dois mil e vinte e quatro. A partir desse momento você acompanha as principais notícias de Jacobina. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Aqui pela Super Rádio Jaraguá FM noventa e quatro ponto cinco. Com a emissora cem por cento Jesus, cem por cento você. Jacobina começa hoje nesta tarde. Início de tarde com temperatura e elevação. Já registramos nesse momento vinte e oito graus e meio. A umidade relativa do ar está nesse instante em sessenta e dois por cento e o vento sopra com intensidade de doze quilômetros por hora. Daqui a pouquinho os nossos repórteres estarão girando, atualizando, contando os fatos e acontecimentos mais importantes de Jacobina. Os fatos mais importantes aqui da região, os destaques do Estado e também as notícias mais importantes pelo Brasil afora. Você vai acompanhar daqui a pouquinho com os nossos repórteres, nossos correspondentes, girando com muitas notícias. Daqui a pouco, gente, eu vou trazer uma notícia boa. Vocês lembram que hoje pela manhã, ontem, e hoje pela manhã divulgamos o desaparecimento daquela moça, né, Patrícia? Pois é, e durante o programa hoje nós já informamos através da irmã Ana, lá da Lá de Vermelha, a sua localização, né? Ela foi localizada. Eu vou colocar o vídeo aqui daqui a pouco, né? Ela foi encontrada, um rapaz que é um caminhoneiro, né, e ela, ele sabia, né, o desaparecimento, estava acompanhando o desaparecimento dessa moça, e ele vai contar o que aconteceu, porque foi uma espécie de um milagre, né, porque o rapaz parou no posto e ele abasteceu o carro e o carro não pegou. E o que acontece? Como o carro não pegou, ele chamou o seu pai para dar um suporte. Quando o pai chegou, tal, que o carro pegou, funcionou, normalmente, aí ele seguiu a viagem. Quando ele subiu o tombador, viu a Patrícia saindo de dentro do mato, ou seja, passou na hora certa, né, no momento certo, e conseguiu resgatar essa moça que estava desaparecida. Ela tem problemas psicológicos, né, e estava desaparecida desde a última segunda-feira. Então, graças a Deus, ela foi localizada e já se encontra no seio familiar. Então, é importantíssimo a gente abrir o programa de hoje, já trazer, e daqui a pouco eu vou mostrar as imagens aqui, né, de como ela foi encontrada, né, tal. Também o áudio aqui do rapaz, desse rapaz, desse caminhoneiro que localizou essa moça, tá. Agora são 12h11. Agora são 12h11 em Jacobina. Agora são 12h11 em Jacobina. Agora são 12h11. Vê quem está na linha para falar com a gente. O repórter, passa só o nome, por favor, Lenny, o nome do repórter que vai falar conosco aí, na linha, tá, para a gente saber quem vai falar conosco. Por favor, nos ajudem, hein. Olha, gente, o Plano Vida Familiar tem uma abrangência regional, proporcionando aos seus associados um amplo de serviço, cobertura total para vários exames. Por exemplo, são 20 exames laboratoriais, empréstimo de equipamentos ortopédicos, cobertura de 100% para prestação de serviços funerários e parceria com o Funeral de Salvador. Plano Vida Familiar é um plano assistencial, proporcionando conforto e comunidade à sua família com a credibilidade da Funeral de Jacobina. Uma das informações, rua Direita, 2 de Julho, 133, centro telefone 3621-2290. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o prefeito Tiago Dias, né, nós vamos também, daqui a pouco, conversar com o doutor Amanda Messitieri, que é odontóloga, vai conversar conosco, daqui a pouquinho, para trazer aqui algumas dicas na área de saúde, tá, então o doutor Amanda vai, daqui a pouquinho, já está aqui com a gente, e nós vamos trazendo aí, daqui a pouco, também os correspondentes aqui na nossa região, tá, eu vou falar aqui com o nosso querido, é, Rafael Borges, daqui a pouquinho, Rafael vai estar diretamente lá, na região de Morro de Chapéu, trazendo informações para você ligado aqui na Rádio Jaraguá. Ora são 12h13, 12h13min em Jacobina, vamos mostrar logo esse caso, né, gente, para você que está no YouTube aí pela TV Jacobina, mostrar esse caso aqui, que foi realmente um milagre, né, esse rapaz ia passando na hora certa, no lugar certo, foi uma graça de Deus, né, gente, que essa moça estava muito vulnerável, né, ela estava muito vulnerável, porque ela tem, evidentemente, dificuldades psicológicas, né, e não deveria nem estar tomando medicamento, né, e a gente não sabe quando ela perambulou, se alguém deu comida, né, se alguém deu alimentação, possivelmente, o que é que ela, com o que ela se alimentou esses dias todos, que ela ficou perdida, possivelmente estava no mato, porque ela saiu do mato, né, o caminhoneiro ia passando, entendeu, e tem aqui até o áudio ele falando aqui, vamos colocar o áudio. O que nós precisamos aqui na terra, a... Só um minutinho, vamos tirar aqui, porque está vazando o Cedeb, né, vamos lá, ele fala aqui, ele vai contar aqui, vamos ouvir. Ô, vaqueiro, meu amigo, pois é, meu irmão, mas acho que tudo tem propósito de Deus, né, terminei de abastecendo Pedra Branca, fui bater na chave do carro, o carro não pegou, Aí fui esperar meu pai vir para dar uma partida auxiliar, aí meu pai veio, aí, no que eu estava subindo o tombador... Pode fazer uma assombrança aí, meu pai. Ela estava acabando de sair de dentro dos matos, e aí eu reconheci, parei, perguntei o nome dela, e aí ela foi e falou que era a Patrícia, eu digo, a sua família está atrás de você, botei dentro do carro e fui levar em casa. É assim mesmo, irmão, estamos nesse mundo para servir o próximo. Valeu, estamos juntos. Parabéns, realmente, por esse rapaz, hein, que belo, belo gesto, né, e foi Deus que colocou você, amigo, no caminho dessa moça aí, a mostrar aqui a imagem, ele vai mostrar aqui como é que está ele já com ela no carro, né, já no carro, já dando, já trazendo de volta para a sua família. Eu tenho aqui o vídeo, vou colocar para você que está assistindo aí pelo YouTube, no canal TV Jacobina, então a gente vai mostrar aqui daqui a pouco. Deixa eu abrir o vídeo aqui, atenção, atenção, Jacobina em região, é hora de renovar o seu guarda-roupa, com preços incríveis na loja Valdei Móveis, só estamos com essa promoção essa semana, então corra para aproveitar. Guarda-roupa, três portas por apenas R$ 399 ou 10 vezes, 10 vezes, você pode dividir em 10 vezes, de R$ 39,90. Guarda-roupa, quatro portas, R$ 439 ou 10 parcelas de R$ 43,90. E que tal um guarda-roupa de seis portas por apenas R$ 599 ou 10 parcelas de R$ 59,90? Corra para aproveitar a promoção de guarda-roupas com preços sensacionais e parcelamento em até 10 vezes na loja Valdei Móveis, porque essa promoção é válida por tempo determinado, já está acabando a promoção. Valdei Móveis, um dos melhores preços, espero por você. Rua Francisco Rocha Pires, no centro da cidade de Jacobina, em frente ao SAC. O Telezap é o 743-622-4682. Vamos lá com o vídeo do rapaz que encontrou. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu indo para o trabalho, ao subir ao tombador, encontrei a senhora Patrícia, que estava desaparecida desde ontem, né, dona Patrícia? Mas graças a Deus, Deus é bom, me botou no caminho, parei o carro, reconheci e estou voltando aqui em Santa Cruz do Matão para levá-la em casa. E só o que eu tenho é agradecer a Deus por esse momento e ter encontrado a Patrícia bem, né, vai para o seu seio familiar agora. Está tudo em paz com a dona Patrícia, né, dona Patrícia? A dona Patrícia está indo para casa agora, viu? Fica com Deus e um bom dia. É isso, então tá aí, gente, eu tenho fotos aqui já da dona Patrícia, né, com a família, já, o reencontro com a família já foi encontrado, foi uma maravilha, gente. Essa notícia aí foi excelente, né, e a gente esperava realmente ter um final feliz, né, a gente ficava sempre torcendo para estar tudo bem com aquela pessoa, né, e realmente estava. Olha ela aí já, esse é o rapaz que encontrou, né, eu não sei o nome dele, mas ele é um caminhoneiro e Patrícia está ali com a família, tá? Então está ali, ela voltou para casa e agora, claro, vai se dar uma atenção maior, né, ver se os exames dela estão em ordem, se o medicamento está tudo ok, para que ela possa tomar o medicamento certinho, né, ela está ao lado de uma moça que deve ser irmã dela, parece muito com ela, né, Essa moça que está do lado aí parece muito, e essas outras devem ser tia dela, né, então tá aí, gente, ó, graças a Deus, Patrícia é essa aqui do meio, tá, aqui que eu estou com o mouse em cima, ela foi, graças a Deus, encontrada, já está com a família, sã e salva, tá, ela, você vê que ela está arrumadinha, né, Então, possivelmente alguém deu algum abrigo, né, ela deve ter chegado em alguma casa nessa região, foi aí, pediu auxílio, pediu ajuda e alguma pessoa deve ter dado auxílio para ela, né, Então, mas graças a Deus está tudo bem E parabéns a esse caminhoneiro, hein, parabéns, uma salva de palmas para ele, porque realmente merece, né, que Deus contribua muito na sua vida, com muita saúde, com muita paz, com muita proteção Atenção, criadores, estamos ganhando a luta contra a fitosa Este ano, todo o rebanho bovino e bubalinos da Bahia serão obrigatoriamente vacinados contra a fitosa em abril Se todo o rebanho bovino e bubalino for vacinado e a geolocalização das propriedades for concluída, a Bahia poderá ser o primeiro estado do Nordeste a obter o status de livre da fitosa sem vacinação agora em 2024 Na Casa da Fazenda você encontra medicamentos, vacinas, ações, ferramentas, além de produtos para proteger e embelezar os seus pets, que são os cães, gatos, pelo menor preço aqui da região A Casa da Fazenda reduz os preços das vacinas contra a fitosa e contra a raiva e você conta com orientações do médico veterinário, o experiente profissional Dr. Arthur Pereira A Casa da Fazenda já dispõe das vacinas contra a fitosa, contra a raiva e contra as clostridioses Ligue 74-3002-1-4487 Celular 749-8848-6590 749-8848-6589 Casa da Fazenda fica vizinho ao fórum aqui da cidade de Jacobina Muito fácil e uma referência é o fórum aqui da cidade de Jacobina Vamos falar aqui com o Poli, que ontem ele fez um apelo sobre o desaparecimento dessa moça, chama-se Patrícia Pois não, Poli, boa tarde Olá João Batista, todos os ouvintes da Jaraguá João Batista, nesse exato momento estou aqui no bairro da Ladeira Vermeia Na casa das pessoas que cuidaram de Patrícia há um bom tempo Que é seu Altino, dona Laíde e também todos os familiares Em nome deles eu venho aqui agradecer a todos que tiveram empenhado nessa luta Que tiveram na busca de Patrícia E agradecer imensamente a esse rapaz que o localizou ela ali na região do Tombador Que Deus venha grandemente abençoar a vida dele e de toda a família E também os moradores ali da Santa Cruz do Matão Que estavam na busca, todo mundo empenhado pelo objetivo só Que era encontrar Patrícia com saúde e paz E que graças a Deus, Deus operou na vida dela Que esse rapaz encontrou na manhã de hoje Para que a gente pudesse iniciar essa manhã mais alegre, mais feliz E deixar a população jacobinense ciente de que nesse exato momento Patrícia já se encontra Em seus domicílios, já está passando pelo psicólogo já agora Para que assim a gente tenhamos mais tranquilidade E saber o que realmente está acontecendo com a saúde de Patrícia Que sempre foi uma pessoa trabalhadeira, batalhadeira Mas que veio desse distúrbio aí E que veio o levar a deixar essa preocupação com todos os familiares e amigos Mais próximos Então em nome de todos os amigos e familiares Eu passo aí para agradecer a todos que têm empenhado Agradecer a vocês, João Por ser esse radialista muito importante Todas as imprensas de jacobinos Grupo de WhatsApp que divulgaram Enfim, de uma forma geral Que Deus venha continuar abençoando todas e todas Com igualdade que transborda esse amor no coração de cada um jacobinense De cada um ser humano Que sempre pensa no bem-estar do nosso próximo Pauli continua por aqui, amigo de todas as horas Sempre ao lado da nossa população jacobinense É isso, Pauli E parabéns a você também Por você ter abraçado a causa dessa moça Da família E graças a Deus estamos com um final feliz Ficamos muito alegres Depois eu vou fazer uma matériazinha sobre esse assunto Não fiz agora pela manhã porque foi muito puxado Mas vou fazer e agradecer A todas as pessoas Todas as pessoas que ajudaram A cuidar dessa moça e a localizá-la Que Deus abençoe, gente Muito, muito obrigado Agora são 12h23 Deixa eu falar com o Rafael Bosch Daqui a pouco a gente fala com o prefeito Tiago Dias Agora são 12h23 em Jacobina Você merece cuidados especiais quando se trata de saúde dos seus olhos A Clínica de Olhos Cotac é uma referência em Jacobina Em toda a nossa região Em excelência em oftalmologia Localizado em um ambiente nobre e acolhedor A Clínica de Olhos Cotac oferece equipamento de última geração E conta com profissionais altamente qualificados Então você já sabe A Clínica de Olhos Cotac Ela conta também com uma profissional que é referência A doutora Larissa Paes Mendes É médica oftalmologista Médica oftalmologista E ela é inclusive especialista em córnea, cirurgia, refrativa, transplante, implante de anel Cross, slink e adaptação de lente de contato Agende sua consulta através do 743621-3634 Ou pelo zap 749-9947-1893 Visite a Clínica de Olhos Cotac na Avenida Orlando Oliveira Pires 562 Centro Jacobina, Bahia, Brasil Vamos ver se a gente consegue colocar o áudio de Rafael Que não abriu aqui no computador Vamos ver se eu consigo pelo meu celular Para que a gente coloque no ar Colocar no ar aqui Vamos ver se é possível agora Abrir o áudio de Rafael Não está abrindo Vamos mandar aqui por outro zap Para ver se há possibilidade Eu não sei Às vezes Rafael manda nenhum formato Às vezes é em outro Eu não sei Eu não sei realmente qual a dificuldade Que às vezes não abre o áudio dele Agora são 12 horas 24 minutos em Jacobina Vamos ver por aqui Aqui vai abrir Vamos lá E aí Rafael Borges Olá, saudações a todos Estamos chegando Atualizando o noticiário Rafael Borges Aqui direto da cidade de Morro Chapéu Hoje com clima abafado Clima abafado na cidade Temperaturas variando Da mínima 19 para máxima de 28 graus Aqui na cidade Por volta do meio dia Registrando essa máxima E com clima bem abafado mesmo E uma expectativa de chuvas Para esse final de semana Para esse final de semana aqui Na cidade de Morro do Chapéu Cidade que se prepara Para o final de semana de futebol É, tem mais uma rodada Do campeonato municipal Que acontece no estádio Odilon Gomes da Rocha A partir das 15 horas Esta semana No sábado dia 13 A Campinense Que é a detentora Do maior número de títulos São nove títulos Do municipal Enfrenta A equipe do Kisidane No domingo Já a Pedra Grande Estreando aí No campeonato municipal Enfrentando A equipe do Jacuípe A partir das 15 horas 3 da tarde No estádio Odilon Gomes da Rocha É o chapadão Aqui da cidade Morro do Chapéu Esquentando O campeonato Municipal E falando De futebol Deixa eu trazer Destaque Para esta matéria Do goleiro Marcelo Que ganhou O título De defesa Mais difícil Do campeonato Brasileiro 2024 Campeonato Baiano 2024 Melhor dizendo O Marcelo Ele é goleiro Nascido Da cidade de Irecê Conhecido Filho Do radialista Zé Bastos Bem conhecido Em toda essa região E através Da cerimônia Conduzida pela TVE Bahia Destacou A atuação Notável Contra o time Da Juazeirense Que ganhou A admiração De fãs E críticos Aos 28 anos Marcelo Se destacou Como uma figura Prometente Do campeonato Exibindo sua habilidade Superior no esporte Nas redes sociais Ele compartilhou A sua alegria E gratidão Pelo prêmio Enfatizando Seu valor Para a jornada Esportiva Ele é conhecido Por ser Humilde Determinado E com um talento Incomparável Como goleiro Marcelo É visto Não apenas Também como Esse talento Do futebol Mas também Como um ícone Inspirador Para aspirantes E atletas Por todo O estado E essa Matéria Acaba Sem sombra De dúvidas Sendo reproduzida Na cidade E na região Tota de Irecê Devido A ser Natural Desta cidade E ainda falando De Irecê Deixa eu trazer Também mais um Destaque Essa é a oportunidade De concurso A prefeitura De Irecê Noticiou A abertura De concurso Para 44 vagas Para cargos Da educação A secretaria Municipal Abriu as inscrições Para esse concurso Que é de nível superior Visando o preenchimento De cargos efetivos De acordo Com o edital São 40 vagas Para professor Com cargo horário De 20 horas Semanais E salários De R$ 2.499,66 E 4 vagas De coordenação Com 40 horas E salários De R$ 4.999,32 Em média As inscrições Vão até o dia 5 de maio Exclusivamente Pelo site Da Fundação Cefete Bahia Você pode acessar Através do Fundação Cefete Bahia .org .br Barra Irc Barra 2024 Barra Educação Barra Irc Para você poder Acessar Acessando Fundação Cefete Bahia .org .br Você já vai Localizar Então Esse Edital Do concurso Para ir A taxa De inscrição R$ 100 Então Todos os profissionais Que buscam Que buscam Se efetivar E aproveitar Essa oportunidade Podem procurar E fazer o concurso Da área de educação Na cidade De Ircê E uma última informação Para a gente fechar A nossa participação Em noticiário O homem foi preso Com um caminhão Roubado E uma tonelada De sisal Em Mairi Uma equipe Da delegacia Territorial De Mairi Recuperou Um caminhão Furtado No distrito De Angico E prendeu O autor Em flagrante O suspeito De 34 anos Foi localizado No povoado De um buzeiro Ele é Ex-funcionário Do proprietário Do veículo E trabalhou Na fazenda Da vítima Depois de romper Com o ex-patrão O homem Subtraiu O caminhão E passou A utilizá-lo Na extração Ilegal De sisal Da propriedade Da vítima Ele foi flagrado Conduzindo O veículo Que estava Carregado Com uma tonelada De sisal As informações Chegando sempre No oferecimento Do bioamargo Original laranja O bioamargo É um excelente Depurativo do sangue Combate alergias Má digestão Prisão de ventre Boca amarga Vai prevenir Gordura do fígado E inflamação Da próstata Tenha sempre em casa Bioamargo laranja Também combate A enxaqueca Bioamargo Original laranja Esse eu recomendo Para você A todos Uma excelente tarde A gente retorna Em uma próxima oportunidade Com novas informações De Morro de Chapéu E de toda a região Rafael Borges Para a programação Da Jaraguá Valeu Obrigado Rafael Doze e trinta e um Em Jacobina Doze e trinta e um Na Bahia Olha, hoje é aniversário Do nosso queridíssimo amigo Prefeito aí De Unguranas Roberto Bruno Alô Robertão Muita paz Muita saúde Felicidades Pra você Pra sua família Sucesso aí Pra o município De Unguranas E parabéns Pelo seu aniversário Roberto Bruno Prefeito de Unguranas Hoje está aniversariando Um abraço Pastor José Falmeida Um abraço A toda a equipe Da administração municipal Arrocha Descontão Center Móveis Eletros É pra rochar Os preços Estão sensacionais Compre E dividem Até dez vezes Sem juros Balcão Coque Top Cinco Bocas Vinte e nove Noventa Mensais Conjunto de mesa Com quatro cadeiras Sessenta e nove Noventa Mensais Bancada Pra TV Cem por cento MDF Trinta e nove E noventa Mensais Rack Mais painel Quarenta e nove E noventa Mensais Painel pra TV Quarenta e quatro E noventa Mensais Sofá De canto Oitenta e nove E noventa Mensais Center Móveis Eletros Mais de cinquenta Lojas A única Com entrega e montagem Rápida E grátis São doze e trinta e dois Em Jacobina Alessandra Que está perguntando Se já chegou água Lá para O Aferros Tomás Eu acho que já chegou Aí né Delso Brito Ontem estava com problema De abastecimento Ouro Ferro Gente é líder em venda De ferro e aço Em Jacobina Região Há mais de oito anos Agora com novidades Atacadão Ouro Ferro Com toda a linha de aço Para construção civil Malha pop Treliça E colunas armadas Sapatas Ouro Portas Fábrica de portas automáticas A primeira do segmento Na região Fornecendo Portas automáticas Com pintura eletroestática Portas com resistência Segurança e alta durabilidade Agora em três endereços Ouro Ferro Na Ubaldina Mesquita Passos 241 Telefone 3621 953 3621 958 Atacadão Ouro Ferro Na Florivaldo Babrinho 260 Félix Tomás Telefone 3621 3570 Ouro Portas Ouro Portas São José Sem número Félix Tomás Telefone 3622 2815 O telefone Boa tarde Pois não rapidinho Alícia Que eu tenho que liberar o telefone A água A água Tá com um mau cheiro na água Cheio de esgoto Terrível A gente bebe aquele mau cheiro Não sei o que vamos fazer com essa água aqui O colo ninguém bota mais O colo acabou Não esticou mais nessa água Alguma mau cheiro de esgoto Vamos encaminhar sim Sua demanda Vamos encaminhar urgente Para a Embasa Pelo menos Lá Fazer Tirar uma Tirar uma prova da água Tirar uma Uma quantidade de água Fazer um teste Para ver se tem algum problema Não é normal Pode até sair algum Odor No início Quando você liga a torneira Mas depois tem que limpar Depois não tem que sair Nada com odor Aquela Primeira saída da água Geralmente Às vezes A tubulação Alguma coisa Enfim Mas se continuar Na água É preciso que a Embasa Vá no local Verificar o que está acontecendo Olha Você quer surpreender o seu amor Com um presente romântico Então Já sabe Né gente Além Na Floricultura Menina Flor Você encontra Os mais lindos Buquês de flores Montados com flores Frescas E de alta qualidade Além disso Nós temos um cuidado especial Com a entrega Nossos buquês São entregues Em perfeitas condições Para que você Possa fazer A sua declaração De amor Com estilo Imagine a ração Do seu amor Ao receber um lindo Buquê de flores Surpreenda ainda hoje Envie uma mensagem Pelo WhatsApp 749-8151-6488 E faça o seu pedido Floricultura Menina Flor O presente que vai fazer Você sorrir Agora são 12h34 12h34 Minutos Aqui na cidade De Jacobina Daqui a pouquinho A gente tem um giro Com os nossos repórteres Aqui na região Mas vamos falar Com o prefeito De Jacobina Tiago Dias Que está na linha Para conversar conosco Nesta tarde De hoje E aí prefeito Tudo bem com o senhor Boa tarde Boa tarde João Boa tarde Toda a equipe Jalaguá Boa tarde Ao pastor Jário Um forte abraço Para ele Deseja sucesso Nessa empreitada Nessa caminhada E parabenizá-lo Por colocar o seu nome Na disposição Porque muitas vezes A gente fica Apontando Que a política é isso Que a política é aquilo E não coloca o nome Na disposição Então quando você Não participa Alguém toma A decisão Por você E é importante A gente fazer As críticas As sugestões Mas também Se colocar Na disposição Colocar para a população Ter o projeto À disposição E dar o seu Venedito Então Parabenizar ele Desde já O primeiro momento Que eu falo Publicamente Na emissora Então eu poderia De deixar de parabenizar E desejar sucesso Nessa empreitada E que Deus Abençoe Nessa caminhada E O futuro é despertente Hoje nós não estamos Na mesma corrente Política Mas Na política Tudo pode acontecer Somos Pessoas Que Que falam Que se combinam Estamos Em lados Opostos No momento Mas Quem sabe Lá na frente A gente se encontra O único objetivo É Fortalecer As críticas Para o município Já conviver Então Então Boa tarde Todos os ouvintes Todos os internautas E agradecer Desde já Pela oportunidade Perdemos o contato Não Pronto Pronto Agora voltou Mas a sua voz Sumiu Nesse finalzinho Mas ela Agora Está tudo aqui Dizer que Dizer também Uma boa tarde Os ouvintes E também Os internautas E agradecer Por a oportunidade De estar dialogando Com o senhor E com toda a população Que nos acompanha Muito bem Prefeito O senhor Me parece que Estava em Brasília Ontem Que o senhor falasse Um pouquinho Dessa sua viagem A capital federal Exatamente Estivemos em Brasília Passamos por Salvador Protocolando Algumas Solicitações E que em breve Estaremos Repassando para a população Fizemos aí Um pacote De solicitações E aí Nos próximos Dias Meses Vamos estar Aguardando Os parceiros Dos órgãos Tanto do governo Do estado Tanto do governo Federal Também A devolutiva Dos deputados Para que a gente Possa estar Repassando Mais materializado Para a população Para não ficar Apenas Na informação Do primeiro momento E às vezes Não se concretizar Então Fizemos todo esse Esse aparato De solicitações E com certeza Em breve Estaremos Repassando Para toda a população Através dos Celais De comunicação E desejam Que o motivo Maior Da nossa ligação É para dizer A população De Jacobina Que no próximo domingo Estaremos entregando Estaremos entregando A requalificação Da casa de velório Da sala de velório No município de Jacobina Nós tentamos No primeiro momento Reformar uma E deixar a outra Funcionando Mas chegou um determinado Período Que não deu mais Porque todas as vezes Que tinha Um capturamento Na sala Que estava Em funcionamento Tinha que parar Bacana Para substituir Tivemos Alguns transtornos Eu peço Desculpa A população Por alguns Transtornos Que acontecem Mas a gente Faz uma programação Às vezes E graças a Deus Em Jacobina Está chovendo Bastante Às vezes Parte maior E que depende De várias De várias Pessoas Por exemplo Lá nós Vamos entregar Agora Uma sala Totalmente Requalificada Com o telhado Como mando figurino A gente teve Uma reforma Em um governo Passado Mas Em pouco tempo Tivemos Problemas No telhado E aí A gente teve Que fazer Um serviço Mais detalhado Totalmente Pintado Climatizado E aí Agora A gente vai Aproveitou E fez Algumas Alguns Investimentos Que eu acredito Que era necessário Para atender Melhor ainda A população Ou seja Nós iremos Monitorar Toda a frente Da casa De velório E aquela parte Onde tem o pió Será toda monitorada Iremos ter A internet A disposição De quem estiver Lá no ambiente O monitoramento Por quê? Porque havia Algumas reclamações Que velórios Principalmente Durante a noite Normalmente Não fica A mesma quantidade De pessoas E aí Está aquele Clima de insegurança Então Nós estamos Monitorando Todo o ambiente Estamos colocando Um sistema De som Para que Normalmente Quando tem Muita gente No velório Que ali Tem o pastor Ou o padre Que faz a celebração Quem está Na parte De fora Não consegue Escutar Então Nós iremos Colocar lá O sistema De som A disposição A frente E por isso Nós iremos Entregar No domingo Porque A empresa Já está Na cidade Onde nós Vamos pavimentar Aquela rua Em frente A casa De velório Até a Gustavo Sousa Aquele pedaço Ali vai ser Pavimentado Vai ser Finalizado E iremos Fazer Um sistema De bloqueio Quando estiver Acontecendo Os velórios Porque hoje Fica aberto Às vezes Acontece Até engarrafamento Ali O carro sobe Os motos Descem E aí as pessoas Estão sentando Para um lado Para o outro Para sentar Na calçada Para bater um papo E aí Esse fluxo Acaba Às vezes Atrapalhando Então Nós montamos Um sistema Que Todas as vezes Que estiver Acontecendo Um Deputamento Um velório Vai estar Fechado Ali em frente A casa De velório Então Fizemos A toca Do piso Ali na frente A festa Fizemos Uma recalificada Então Ampliamos O espaço Em alguns Ambientes De acesso A 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 Chegar A A Copa Não Vai Necessitar Nesse Formato Então Assim Vai ficar Bacana Para que Você possa Dar o seu Aves A seu Antiterrido Com mais Tranquilidade E com mais Segurança Então No próximo Domingo Estaremos Entregando As duas falas Para a população De Nascobina Que Necessitar De fazer O seu Velório Nesse Ambiente Vai estar Disposição Do povo E Mais uma Vez Aproveitar E pedir Desculpas A população Por alguns Contestores Que ocorreram Por falta Daquele Equipamento Mas não Foi por Conta De que A gente Fez Um Intenção De prejudicar Ninguém Foi por Conta De que A gente Tentou De um Formato E percebemos Que Iria Demorar Mais tempo E não Conseguimos Um Outro Espaço Ali No Entorno A gente Conseguiu Mais distante Mas É interessante É que fosse Ali Aquele Porque Já está Estão Habituadas É uma Referência Quando você Fala Caso de Velório Do município Já está Vindo É praticamente O município inteiro O estado Onde é que está Localizando Pois é Prefeito Parabéns Realmente Excelente Essas Intervenções Com certeza Vai dar Muito mais Conforto Vai dar Uma Sensação Também De maior Segurança Em todos Aspectos A gente sabe Que é um Momento Difícil Quando se Pede Mãe Querido E se Tiver Um local Com essas Condições Se o senhor Acaba De colocar Para receber A família Eu acho Que é Acima De tudo Oferecer Um pouco De dignidade Um pouco De alento No momento De dor De sofrimento Porque todos nós Passamos por isso Isso é algo Inevitável Todos nós Vamos passar Por um momento De dor De perda De um ente querido Então iniciativas Como essa Eu acho que Humaniza bastante A gestão municipal Com a população Fiquei muito feliz De ouvi-lo E saber que foram feitos Esses investimentos E que a casa de velório Será entregue Nesse domingo Com todas essas Condições Inclusive com Um somzinho Ambiente ali Para a realização De um culto Fúnebre De uma missa Fúnebre Ou até mesmo Às vezes A pessoa que faleceu Pede que toque Uma música Durante o seu velório Tem várias pessoas Doutor Carlito Por exemplo Me falava sempre Isso foi Obedecido Queria que tocasse Aquela música My Way De Frank Sinatra E foi tocada a música A música O carro acompanhou Lá no cemitério Foi tocado essa Essa música Em homenagem Então é um gesto Realmente muito bom Parabéns pela iniciativa Fiquei muito feliz Prefeito Eu que agradeço Pela oportunidade Desejo aí Uma excelente tarde Para todos e todas E dizer que em breve Nós vamos marcar Para estar Isso Pessoalmente Para quem Debata Diversos outros assuntos Política Né Esse ano Daqui a seis meses Acontece As eleições E graças a Deus Já combina A uso Bem servida De projetos De alternativas Isso me deixa muito contente Às vezes as pessoas Ficam achando Que porque nós estamos No mandato E acham que só deveria ser Um candidato Não É importante que a população Tenha diversos projetos A ser apresentados E assim a população Vai conseguindo Fazer um debate Nivelado por cima E eu espero Que esse ano Se depender Da nossa caminhada Vai ser um debate Nivelando por cima Sem precisar Não há necessidade Ninguém de virar Lá para o outro Para que a sua Permaneça a sua Então a orientação Que eu sempre venho Andando A nossa Química A gente tem que Fazer um debate Respeitoso Um debate E leve As políticas públicas Como prioridade E é claro Que nós fizemos Muita coisa Mas ainda falta Muita coisa A fazer E é importante Que a população Tenha vários projetos Na sua inteira disposição Para que ela possa Fazer A sua escolha Da melhor forma possível Então tem Esse debate Que vamos fazer Tem muita chance Para a gente Dialogar E eu vou estar Indo aí em breve Para a gente poder Fazer Essa conversa Então forte abraço Muito obrigado Obrigado prefeito Tiago A gente combina Portanto Para o mais breve Possível Prefeito E aqui A gente conversar Com vocês Interagir Com a população O prefeito Fez essa intervenção Aqui conosco Rápida Exatamente Para anunciar A reabertura A reabertura Onde você Onde você Sente Essa casa A casa de velório Em jacobina Mas tem uma casa De velório Em laje do batata O cemitério Daje do batata Eu soube Que recentemente Foi alvo De vândalos A gente não pode Permitir isso Somos nós Somos nós Queridos É meu pai Que está lá Minha mãe Que está sepultada Ali Eu estarei No futuro Lá também Então poxa Como é que a gente Não tem amor Zelo Pelos nossos cemitérios Se é o lugar Para onde a gente vai Para a eternidade Então É uma coisa Muito lógica Do ser humano É porque nós Somos egoístas Mas o cemitério Deveria ser o lugar Mais bonito Mais arrumado Que se tem Em qualquer lugar Era para ser O lugar mais bonito Mais iluminado Mais seguro De todos os lugares Era para ser mais bonito Mais arrumado Que a nossa própria casa Então eu espero Que o próximo gestor Seja Tiago Releito prefeito Ou seja outra pessoa Que vem a governar Jacobina Leve Coloque uma casa De velório Em laje do Batata Coloque em Caatinga No Moura Coloca no Junco No Paraíso Pelo menos Coloque nesses locais Coloque aqui No bairro Jacobina 3 Que é um bairro mais distante Um local Onde as pessoas Podem velar E depois Transferir Para o cemitério Então Não custa muito A gente sabe Que existem Outros investimentos Outras prioridades Mas no meu entender Como ser humano Eu acho que Esse é um grande investimento E essa informação Que o prefeito Acaba de divulgar É uma informação Que me deixou Muito feliz Muito feliz mesmo E a gestão Está de parabéns Vamos ao telefone Daqui a pouco Tem a doutora Amanda Aqui já está conosco A doutora Amanda Que é odontóloga É dentista Aqui em Jacobina Vai conversar com a gente Vamos ao telefone Boa tarde Boa tarde João Batista Boa tarde Ramon Santos E aí Ramon Tudo bem João Esclarecer para os moradores Do Novo Amanhecer Inclusive Mandei um áudio Para você aí Quando for Tiver o espaço O áudio de João Pedro Você por favor Colocar no ar Para esclarecer A população Do Novo Amanhecer Sobre as escrituras Do bairro Do conjunto Novo Amanhecer O processo Está continuando E João Pedro Afirma que Ainda nesse mês De abril Para maio As escrituras Do conjunto Habitacional Novo Amanhecer Dos imóveis Serão um prédio João Batista Então Quero tranquilizar Aí os moradores É falar também Que o pessoal Da Jacobina 4 E Jacobina 4 É uma situação Muito mais complexa Complexa Que se trata De um conjunto Habitacional Lagoinha 1 Lagoinha 2 Que foi na época De 1991 Que compraram Os mutuários Abandonaram E que a baixa De hipoteca Ela está sendo Judicializada Desde 2009 Entendeu Então É uma situação Muito mais complexa Quanto ao Alexandre Cifrônio Os moradores Do Alexandre Cifrônio João Batista Têm me procurado E eu quero esclarecer Que neste ano Não vai ser possível É regularização Fugiária Da escritura Das casas Do loteamento O Alexandre Cifrônio Vai ficar Para o ano que vem E acredito Que acontecerá Porque nós temos hoje O servidor público Do município De Jacobina O servidor de carreira Que tem estudado Bastante Sobre a reúrbe Que tem se especializado Nessa área O Tribunal de Justiça Da Bahia Tem um núcleo De regularização Fugiária Do Estado da Bahia No Tribunal de Justiça Da Bahia E tem esse acordo De cooperação Com a prefeitura Municipal De Jacobina Então toda Essa situação Favorece Para que a gente Possa Dar continuidade Nessa política Pública De regularização Fugiária Da população De baixa renda De Jacobina Que é a reúrbe E quando o prefeitura Terceiro molar Para vir Para a gente conversar Sobre isso É um assunto Tão interessante Tão interessante Tão pouco falado Que nada mais é Do que tirar o dentinho Que a gente chama De queiro Exodontia Que a gente fala É o último Do lado de baixo De cima e embaixo Nós temos quatro Normalmente temos quatro Tem pacientes Que já nascem sem Essas unidades dentárias Em boca Então já tem essa evolução Da espécie Que já vem sem Esses dentes na boca Mas neste caso De hoje Por exemplo Tinha os quatro Para serem feitos O paciente Tinha toda uma Preocupação Em relação A como seria feito Porque ele foi Assustado Por outro profissional Em relação A essa Cirurgia E por isso A gente entrou Com um artifício Do uso Do óxido nitroso Que é A sedação Consciente O pessoal vai cheirando Um azinho ali Ele é colocado Pelo nariz É um gás Vezinho Eu brinco Dizendo que a pessoa Vai para a Nárnia Fica ali flutuando A cirurgia Desde hoje Por exemplo Que foram duas horas De cirurgia Eu perguntei a ela Quando ela chegou em casa Tá tudo bem? Tá Qual foi o tempo De cirurgia Que você acha Que foi? Ela botou 30 minutos Então dá uma diminuída Na noção de tempo Que passa ali Durante E durou quanto a cirurgia? Duas horas Duas horas E na cabeça dela Ali foram 30 minutos Eu só botei risada Eu falei Adoro E a pessoa Fica inconsciente? Como é que é? Ela é consciente É uma sedação consciente Então se eu peço Para ela abrir a boca Fechar a boca A gente conversa A gente dá risada Só que ela consegue Diminuir A sensação dolorosa Vou falar assim Para vocês me entenderem Porque dá uma diminuída No que o paciente Sente como dor primária Então se aquela agulha Entrando na gengiva Para poder fazer anestesia Diminui gritantemente Essa sensação E diminui a sensação Da ansiedade Do querer fazer logo Do nervosismo Tem a síndrome Do jaleco branco Que alguns adultos têm Que é aquela síndrome Que a pessoa fica Com a fobia gigantesca Quando vê uma pessoa De branco A pressão sobe Batimento cardíaco sobe E isso tudo Vai sendo controlado Durante a cirurgia A gente tem um monitorzinho Que vai lendo Os batimentos cardíacos Do paciente E vai calculando A quantidade De cada coisa Que o paciente Vai tendo necessidade Então se precisa De mais oxigênio Introso Bota mais oxigênio Introso O paciente está relaxado Bota mais oxigênio Sempre tem oxigênio Junto com ele Mas dá uma sensação Maravilhosa De relaxamento E nesse caso Da cirurgia Que a senhora acabou De fazer Foram quatro dentes A paciente Inicialmente foi No intuito de fazer Pelo menos Um ou dois Só que quando Antes da cirurgia A gente conversa muito Explica tudo Eu falo ao paciente Que o tempo De pós cirúrgico Que ela vai ter Que passar De repouso Em casa Se ela fizer um Ou se ela fizer os quatro Vai ser a mesma coisa A medicação Que ela vai tomar Se for um Ou se forem os quatro Vai ser a mesma medicação Então ao invés De ela fazer Várias cirurgias E passar por esse processo Várias vezes Se está tudo bem Se a cirurgia está correndo Tudo bem Não tem necessidade Alguma dela adiar Esse acontecimento Então neste caso Eu conversei com ela Para a gente fazer Um por vez E eu ia perguntando Como eu sempre faço Eu sou uma dentista Que quando eu estou Em atividade Eu fico com o paciente Você está bem? Está tudo bem? Está sentindo alguma coisa? Posso continuar? Eu fico assim o tempo inteiro Mas não é por insegurança Do que está acontecendo É porque eu quero saber O que o paciente Está sentindo E se ele está confortável Isso E no caso dela Ela deu graças a Deus Que fez os quatro Assim que terminou Ela saiu Quando chegou em casa Ela fez Não estou mais em Nárnia Mas estou bem Porque eu brinco Dizendo que o paciente Vai para Nárnia Que fica muito grogue Aquela sensação De flutuando Assim Porque é uma sensação Gostosa Prazerosa E o paciente consegue Ter aquele controle emocional E de toda essa parte sensorial Fica bem controlada Bem relaxada Bem relaxada Que maravilha Então gente Olha aí Nós estamos falando sobre Isodontia Terceiro molar Com sedação consciente E a doutora Amanda Está trazendo exatamente Uma ilustração De uma paciente Que ela acabou De atender agora Acabou de chegar aqui Doutora Amanda E quais são os casos Em que é utilizado Esse O óxido introsa A gente pode usar em qualquer caso Qualquer caso Qualquer caso A gente usa ele principalmente Para tirar a fobia do paciente Em relação ao atendimento odontológico Então tem pacientes Que utilizam até para fazer restauração Pacientes adultos Isso acontece muito Para fazer restauração Nesse paciente Porque ele tem uma fobia Tão grande Que a gente precisa Desse artifício Para conseguir Deixar ele relaxado Ao ponto de permitir Que faça A restauração É muito utilizado Em criança Porque a criança Não tem muito O discernimento De entender A necessidade De ficar parada Na cadeira E deixar o profissional Trabalhar Então a criança gosta mais De ficar Em atividade Se mexendo mais Então tem muitos pais Que abrem Tem esse artifício E gostam de usar O oxonitroso Tem pacientes especiais Que a gente usa também Para controlar Até os impulsos Porque os pacientes Com necessidades especiais A maioria das vezes Eles não tem o controle Dos impulsos corporais Então quando a gente Coloca um gás Que deixa ele mais sereno Mais calminho Isso faz com que Também diminua Esses impulsos Então não tem Restrição Em quem usar Podemos usar Podemos usar Em todos Os pacientes De todas As idades A única coisa Que a gente vai Calcular realmente É a quantidade De tempo Utilizada Porque tem alguns Pacientes que fazem O tratamento Mais rápido Tem outros Que são um pouquinho Mais longos Vou dar um abraço Aqui para a Mó A Cis Santana Está acompanhando A gente Em Uberaba Minas Gerais Uma coisa boa A Gislana É o seguinte Boa tarde Doutora A aplicação Desse gás Aumenta o valor Do tratamento? Ele é cobrado Por hora Então como ele É um gás A parte Ele é um tratamento A parte Do que está sendo feito Vou usar como exemplo Essa cirurgia Que a gente fez hoje Então o paciente Claro Paga Pela extração Do dente Pela exodontia Desse dente Que foi feito E paga Pelo uso do gás Pelo tempo Que vai ser utilizado E é logicamente Feito por especialista Tanto eu Como a dentista Cirurgiã Faço a parte Da cirurgia Quanto a dentista Especialista Em sedação Consciente Faz a sedação Consciente Tem alguns Dentistas Que preferem Ele fazer Os dois Só que eu acho Que não tem como Você ficar com o olho No peixe Ou no gato O tempo inteiro Então Para não ter Negligência O ideal seria Dois profissionais No âmbito cirúrgico Para um ficar sempre Prestando atenção Nos seus batimentos Cardíacos Na posição Do gás Na quantidade De gás Que está sendo Injetado Na necessidade Do paciente Naquela hora Enquanto o outro Profissional Se preocupa Com a parte dele Que seria A parte cirúrgica Então tem sim Esse acréscimo De acordo Ao tempo Usado Do gás Muito bem Eu queria que a senhora Comentasse mais um pouquinho Sobre as vantagens De fazer essa extração Com sedação Não só extração Todo e qualquer Atendimento Feito com a sedação Ele dá ao paciente Um conforto Neste momento Um relaxamento Uma serenidade No tratamento Que faz com que Ele tenha Uma distorção Na mente Em relação ao tempo Então ele acha Que foi muito mais rápido Do que foi feito E diminui A sensibilidade dele Que para mim É uma vantagem surreal Então o paciente Que eu Por exemplo Quando a gente começou A fazer Essa Esse uso Do óxido introso Eu fiz o teste Em mim E nesta brincadeira De fazer o teste Em mim Eu pedi A meus Os companheiros Que estavam ali Ao redor Para fazer teste De dor Em mim Então eu fiz Biliscões De algumas pessoas Caneta Para colocar mesmo Para tentar Machucar a mão E ver Até onde Eu conseguia sentir Ou não E eu caí Na besteira De pedir para Meu lindo pai E me dar um biliscão Com vontade Ele aproveitou Ele aproveitou Deu aquele biliscão Que eu tinha vontade E dar muito tempo Desde a adolescência Quando eu dava Aqueles trabalhos De deixar de cabelo em pé Ele me deu um biliscão No braço Que na hora Eu não senti E no fim do biliscão Para não dizer Que eu não senti nada Eu fiz Ai E a voz sai até estranha Ela não sai Do mesmo jeito Que a gente fala Sai um pouquinho mais grave Aí eu fiz Ai Pronto Passou Tirou o óxido nitroso Assim que tirou Que eu olho para o meu braço Ó o roxo Ele deu aquele biliscão Verdadeiro Não brincou não De biliscão Isso E eu pude comprovar Que o uso Do óxido nitroso Diminui a sensibilidade Em um grau absurdo Então claro Que esse paciente Vai ser anestesiado Localmente Como seria feito Mesmo sem o óxido nitroso Porém A sensibilidade Desse paciente Vai ser reduzida Em 60% 70% Dependendo da sensibilidade Que ele tenha Então isso Ajuda muito No tratamento Muito bem Denise Do bairro do Líder Boa tarde Doutora Amanda Doutora Amanda Qualquer profissional De odontologia Pode fazer o uso Da sedação consciente Ele tendo o curso Sendo habilitado Especializado nisso Sim É só ser Você ir atrás Dessa especialização Desse curso Porque tudo na odontologia Pode João Mas nem tudo Convém O que é que eu digo Por que eu digo isso Quando a gente sai Formado Da faculdade A gente já sai Habilitado Para fazer tudo Dentro da odontologia Mas quando você Faz um curso De cinco anos Que era no meu tempo Hoje em dia Eu acho que está Já em quatro anos Só de faculdade Você vê tudo De tudo No meu caso Eu sempre gostei muito Da parte cirúrgica E parte protética Que é a parte estética Então eu sempre Fui atrás Dentro da faculdade E fazer cursos Virados para isso Então dentro da faculdade Eu fiz o curso De cirurgia oral menor Que além dos meus Horários de estudo Normal Eu ia aos sábados Eu ia em outros turnos Para poder estar fazendo Esse curso a mais Depois da faculdade Eu me especializei Em implantes dentários E isso fez com que Eu passasse três anos Dentro de uma especialização Para poder ter Essa habilidade Mais refinada O paciente O dentista Que acaba de sair Da faculdade Ele sabe tudo Eu sei fazer um canal Por exemplo Que é o tratamento Endodôntico Eu sei fazer um canal Eu sei todo o passo a passo Mas eu não vou ter a habilidade Que doutora Juliana Que trabalha na UNA Só faz isso Então quando o paciente Vai atrás de um especialista Ele está indo atrás De um profissional Que gosta daquela parte Que ele está fazendo E passou mais tempo Estudando sobre aquilo Do que qualquer outro Profissional Então eu tenho Profissionais dentro da UNA Que são especializados Que quer dizer que Todos fizeram faculdade Igual Porém Cada um seguiu Na especialidade Que mais se sentia Como é que eu falo Para dizer que gosta Identificava Naquela especialidade E aí conseguia Conseguiu trazer Para a Jacobina Um tratamento Diferenciado Porque antigamente Não sei se você lembra Você entrava Em qualquer dentista E você fazia Tudo de tudo Então você ia no dentista Quem? Não importa É dentista Só sentava Abria a boca O que tinha para fazer Ele saia fazendo Hoje A gente sabe Que quando a gente Pensa em médico Por exemplo A gente não tem mais Essa dúvida Hoje tem médico Especialista Em mão Tem médico Especialista Em joelho Tem médico Especialista Em pé Dentista Também tem Essas especialidades Específicas Que é para cada um Lidar de uma parte Eu faço a parte cirúrgica Porque eu tenho Especialização nisso Faço a parte protética Porque eu tenho Especialização nisso Sei o resto das coisas? Sei Mas a gente tem A pediatra Que é só para criança Então ela fez Especialização nela Nisso O material é diferente O atendimento É mais lúdico A salinha dela É mais colorida É tudo mais fofinho Porque é virado Para criança A dentista De canal É só para canal A dentista Que faz O aparelho É só de aparelho A que faz A sedação consciente Ela tem especialização Nisso Então quando a gente Vai lidando Com profissionais Que são mais Habilitados Nessas áreas A gente não tem Intercorrência Muito bem Aqui tem Débora Boa tarde Doutora Se existem Efeitos colaterais O efeito colateral Do oxonitroso Seria Isso Então não tem Efeito colateral Tanto é que ele Assim que é removido Do nariz Vou falar assim Para vocês me entenderem Claro que a profissional Ela vai Balanceando a quantidade De oxonitroso e oxigênio Na hora da remoção Para ficar só o oxigênio No final E depois remove O paciente não tem Tontura Não tem que ficar Entubado Não tem que ter Nada de intercorrência Em relação Eu estou falando Em relação Aquela anestesia geral Que a gente compara Muito com a anestesia geral Então ele não tem Intercorrência Porque o paciente Ele fica literalmente Normal Assim que remove O gás do nariz Esse gásinho Que é colocado no nariz Ele dá um relaxamento Enquanto está O gás sendo Em atividade Tirou Ele está respirando Aquele gás Tirou Acabou E a paciente Como eu acabei de dizer Acabou de me mandar Uma mensagem Dizendo que já saiu De Nárnia Porque ela saiu Da clínica Ela estava na clínica Em Nárnia Ali naquele momento Estava meio que flutuando E aí agora Que tirou Ela já não está mais Nessa brincadeira Até a risada dela Foi engraçada Porque a risada dela Mudou o tom Quando a pessoa Está conversando antes Que você sabe o tom Que a pessoa conversa A voz fica um pouquinho Mais grave E na hora que Não tem jeito Gente Do jeito que eu converso aqui Do jeito que eu sou faladeira aqui Na hora da cirurgia Eu tento ficar mais caladinha Mas eu sou Do jeito que eu sou A gente conversa A gente dá risada A risada dela Saiu tão engraçada Que a dentista Que estava fazendo A sedação A auxiliar E ela mesmo A paciente Deu risada Não se deu Com a risada Que ela estava dando Na hora Porque a risada Saiu diferente Então foi muito bom Foi muito tranquilo E acabou sendo feito Os quatro dentinhos Que estava previsto Mesmo Para poder fazer Em uma cirurgia só O Antônio Mesquita Diz o seguinte Boa tarde Doutora Amanda Doutora Existe alguma Contraindicação Para uso de sedação Com óxido nitróleo? Não tem contraindicação Ele pode ser usado Em todos os pacientes O que pode acontecer Por ventura É aquele paciente Que tenha Eu vou falar De uma forma mais tranquila Para vocês me compreenderem Aquele nariz Totalmente tapado Por carne E aí acaba Precisando fazer Uma intervenção Antes Para poder o paciente Conseguir respirar Pelo nariz Para poder conseguir Fazer a entrada Do gás Se ele consegue Respirar pelo nariz Todo paciente Pode usar Porque a máscara Ela fica somente No nariz Então Como eu trabalho Dentro da boca Do paciente Tem algumas máscaras De óxido nitroso Que elas são Envolvendo Nariz e boca Mas isso aí É mais utilizado Por médicos Quando eles vão fazer Intervenção No corpo Do paciente Quando a gente vai Para a parte Odontológica Eu preciso Mexer na boca Então A máscara Que a gente usa Ela é reduzida Ela é só no nariz Ela veda Fica só no nariz Com o gás Entrando diretamente Na narina Do paciente Isso é um material Esterilizado Gente É um material Individualizado Que a gente não pode Ficar Botando em todo mundo Mesmo Tem toda uma logística Para isso funcionar Da forma mais Adequada possível E é colocado no nariz Então só precisa A pessoa respirar Pelo nariz A pessoa tendo A condição De respirar Pelo nariz Pode ser utilizado O óxido nitroso Muito bem O Paulo Sérgio Boa tarde João Doutora Somente a senhora Usa em Jacobina Somente na sua clínica Ou em outros locais Que também tem esse serviço Eu não posso dizer Porque eu não trabalho Nas outras clínicas Né Mas só que Na minha clínica Que eu posso Lhe confirmar É o uso do gás Com um especialista Específico Que tenha essa Habilitação E ele pergunta O endereço Da UNA A UNA Fica na missão Aqui em Jacobina Tem a A matriz E a missão Né Uma vez Uma ouvinte Me questionou Que eu não expliquei Que Jacobina Tem duas Dois centros De De praça E eu fiz Mas eu nunca Pensei sobre isso Mas tem a matriz Que é em outra Parte E tem a missão Então a parte da missão Que é a parte mais alta Da cidade É onde a clínica fica A gente fica Na rua da missão Número 91 Pra ser mais específico Essa praça Que a gente fala Ela tem o lugar Do carro subir E o local Do carro descer Então é na descida Da missão Número 91 Na principal Deixa eu ver Aqui tem um áudio Boa tarde Doutora Eu quero lhe fazer Uma pergunta Sobre A chapa Eu tenho uma chapa Então os dentes Ele tá mais curto Então eu gostaria De saber Como é que eu posso Remover ela De outro jeito Se eu posso trocar É completa E do superior Eu quero arrancar Porque está Sangrando E gostaria De a senhora Fazer isso Quando eu puder Me diga aí Que eu posso fazer Como? Dona Chucid No finalzinho Ela falou Me indica o que? Não Ela quer fazer Com a senhora Quando ela puder Ela quer fazer com a senhora Ah sim Mas é que a gente está disponível Para fazer Quando a senhora Quiser E aparecer na clínica Para a gente fazer Em relação ao sangramento É uma coisa um pouco preocupante Porque a gente precisa saber O que é que está Ocasionando Né? Nenhum sangramento É normal Então se está sangrando Alguma coisa está Provocando esse sangramento Uma das coisas mais comuns Que a gente tem Em boca Que provoca o sangramento É uma coisa que a gente chama De doença periodontal Que é o acúmulo De sujeirinha Ao redor do dente E que a gengiva Ali fica irritada Porque ali Não está com aquela sujeirinha Ele não consegue higienizar mais Porque já está grudado Então ele começa A ficar muito inflamadinho E tudo que você escova Tudo que você usa Fio dental Se alimenta Ele dá uma sangrada Então se for esticar Este o caso A gente tem que ver O nível que está Para saber Se precisa tratar Ou fazer o que ela Propôs aí Que é tirar os dentes Que tem em boca Em relação a prótese É só fazer a troca mesmo Já que é uma prótese completa E aí ela tem a possibilidade De fazer a prótese completa Melhorar a altura dos dentes Que a gente chama De dimensão vertical Né? Que é a altura Já que está tudo Cerradinho Mas baixinho Então a gente troca Por uma melhor E no caso dela Como ela já me informou Que ela não tem nenhum dente Na parte de baixo A gente pode pensar Sobre os implantes dentares Para devolver os dentes fixos dela Maravilha Para fechar Vou ler essa mensagem aqui Boa tarde João A paciente da doutora Amanda Fui eu Venho a todos dizer Que já voltei de Nárnia Estou perfeitamente bem KKK Foram quatro dentes extraídos Estou muito feliz Por não ter sentido Absolutamente nada Doutora Amanda É extremamente competente E sua equipe Completamente preparada Elas são maravilhosas Ai que lindo Obrigada meu amor Eu estava com muito medo Um outro profissional Me fez acreditar Nessa cirurgia Como um pesadelo E eu conheci A doutora Amanda E a Adriane Com atendimento Perfeitamente humanizado E atencioso Consegui realizar Com elas a cirurgia Que é Que eu necessitava Então está aqui A paciente Que coisa linda É Vitória Obrigada Vitória Valeu Vitória Que bom Vitória Me fez chorar Vitória E ele disse Que ia ser gravado Mulher Como é que você faz isso Comigo Que bom Vitória Que bom Eu fico tão feliz A gente saber Que temos profissionais Assim Tão competentes Tão dedicados Humanizados A gente Na verdade Toda a trajetória Agora a voz vai ficar falhando Viu gente Desculpa Toda a trajetória Que a gente teve De montar a clínica De trazer para a Jacobina De vir para cá De volta Porque quando a gente Se forma E Aqui agora tem a faculdade Mas antes Quando eu me informei Não tinha Quando a gente se forma Numa faculdade Fora da cidade Eu no meu caso Eu tive convite De professores Para ficar lá Para trabalhar Na clínica deles Então eu tive A oportunidade De não retornar Para a Jacobina Não trazer Essa especialidade Para a Jacobina E não estar De volta Dentro do seio Da família Que é O que foi Minha preocupação Maior Então eu Na época Eu sempre Era zoada Pelos professores Porque eu falava Nada Eu vou voltar Para a casa De mãe e pai Ah vai voltar Para a manhinha Ah vai voltar Para a pai Porque eles Brincavam muito Sobre o meu sotaque Também né Então Em relação a isso Me deixa feliz Porque A gente traz Faz isso Para a Jacobina Não querendo Mais deixar Os pacientes Com o trauma Que tinha antes Porque eu fui Um paciente Que depois Já falei sobre isso Mas se Se for o caso Depois a gente Entra nesse assunto Que fui traumatizado Por outros dentistas Na minha época De infância Então eu tento Ao máximo Deixar o paciente Mais relaxado Possível Brinco Ainda brinco Falando bobagens Levo o ouvido Um puxão de orelha Do pai Quando ele escuta Alguma coisa Não brinque desse jeito Mas isso tudo Acalma Relaxa Deixa o paciente Mais Solto Em relação Aonde está Tira aquela visão De preocupação Como ela estava Muito preocupada Em relação A cirurgia Ela estava Preocupada Em relação Ao que outro Profissional Fez com ela Na cabeça dela Fez uma Uma ilusão Que essa cirurgia Ia ser completamente Diferente do que foi hoje E hoje foi muito tranquila A gente deu muita risada Terminou a cirurgia E aí está o relato dela Sobre esse atendimento Humanizado Que a gente faz lá Obrigada Obrigado doutora Amanda Um abraço para a senhora Obrigada Obrigada a todos os ouvintes Quem quiser entrar em contato Com a clínica A UNA fica na missão Rua da missão Número 91 Temos o telefone fixo Que é o 3621-7122 3621-7122 Temos o whatsapp Que também é celular Então quem quiser ligar Pode ligar Que é o 98848-7320 98848-7320 Estaremos lá à disposição Para atender todos os pacientes Todos os ouvintes da Rádio Jaraguá Com muito amor Com atendimento humanizado Para realmente dar desconforto ao paciente Obrigado Obrigado seu papai Que está aqui lhe acompanhando Também mais uma vez Mesmo quando ele não vê Ele escuta Mesmo com beliscão Mesmo com puxão de orelha Não tem problema Valeu gente Tem intervalo comercial É bem rapidinho Voltamos em instantes Aqui com o Jaraguá Fique ligado na 94,5 Você merece noites de sono incríveis Diga adeus às noites mal dormidas Com a grande promoção de colchão e cama box Do lojão da fábrica Orto Bom Descubra a qualidade dos colchões de espuma selada T33 e T45 Ortopédicos Visco elástico E cama box com bolas ensacadas Para conforto individual Compre agora e aproveite promoção especial Cama box popular Dez vezes de trinta e oito reais Sem juros no cartão Cama box solteiro popular Dez vezes de vinte e oito reais Sem juros no cartão Colchão solteiro T20 Dez vezes de vinte e quatro reais Sem juros no cartão Todos os produtos tem selo do Inmetro Visite nossa loja na Avenida Orlando Oliveira Pires Duzentos e quarenta e quatro Centro Jacobina Ou ligue para setenta e quatro Três meia dois um Zero oito oitenta E WhatsApp setenta e quatro Nove oitenta e um vinte Noventa e três noventa e um Lojão da fábrica Orto Bom Compromisso de vender barato Seja bem-vindo A UNA Odontologia Especializada E Medicina Especializada Aqui tratamos você de modo acolhedor e amigável E entregamos saúde e estética Para melhorar a sua qualidade de vida Temos um amplo horário de atendimento Adequado às necessidades de cada um Na UNA O nosso objetivo é a conquista e a manutenção da sua saúde Com profissionais especializados Oferecemos os melhores tratamentos em Implante dentário Canal Prótese Aparelho Remoção de queiro Terceiro molar E remoção de dente incluso Na área médica Dermatologia Preenchimento Botox Bioestimuladores de colágeno UNA Odontologia Odontologia e Medicina Especializada Rua da Missão Noventa e um Doutora Amanda Mencetieri E sua equipe lhe aguardam A gestão municipal não para de trabalhar E a cada dia leva mais saúde pública ao alcance da população A Prefeitura de Jacobina e a Fundação Terra Mãe Se uniram para oferecer mais de 20 serviços de saúde gratuitos Incluindo consultas e exames no novo complexo de saúde Antônio Teixeira Sobrinho A feira de saúde aconteceu de 19 a 24 de março Com mais de 5 mil atendimentos Atendendo uma grande quantidade de usuários do SUS E teve como objetivo principal ampliar e melhorar o acesso à qualidade da saúde da população Foram mais de 1.330 ultrassonografias Mais de 200 consultas com o cardiologista Mais de 150 consultas ginecológicas Mais de 200 endoscopias Mais de 100 ecocardiogramas Mais de 300 elétrons Mais de 10 colonoscopias Mais de 350 testes realizados Mais de 2 mil atendimentos de enfermagem E mais de 200 atendimentos clínicos Na gestão atual O trabalho não para Nesta primeira etapa Estamos reduzindo a fila de espera dos exames Ampliando os serviços e as especialidades Na rede municipal da saúde Em breve Teremos outra etapa Com mais oferta de consultas médicas E exames para atender a população A prefeitura trabalha para a sua vida melhorar Vibiu Modas A loja que é um verdadeiro paraíso para toda a família Aqui estamos sempre um passo a frente nas últimas tendências da moda Oferecendo uma variedade incrível de artigos para todos os estilos Descubra a moda feminina, masculina, infantil, linha fitness, moda praia, moda íntima E uma gama de acessórios que incluem bolsas femininas, cintos, gravatas, bonés, malas, óculos e mochilas escolares Na Vibiu Modas não só oferecemos produtos de alta qualidade Mas também facilidade no pagamento Com opções de parcelamento em até 6x6 juros Venha conferir as ofertas exclusivas Que descubra porque somos a loja mais completa da cidade Vibiu Modas, seu estilo, nossa paixão Avenida Orlando Oliveira Pires 342-749-8121-0817 Instagram, arroba Vibiu Modas Atenção criadores Estamos ganhando a luta contra a afitosa Este ano, todo o rebanho bovino e bubalinos da Bahia Serão obrigatoriamente vacinados contra a afitosa em abril Se todo o rebanho bovino e bubalino for vacinado E a geolocalização das propriedades for concluída A Bahia poderá ser o primeiro estado do Nordeste A obter o status de livre da afitosa Sem vacinação agora em 2024 Na Casa da Fazenda Você encontra medicamentos, vacinas, rações, ferramentas Além de produtos para proteger e endelezar os seus pets Pelo menor preço da região A Casa da Fazenda Reduz os preços das vacinas contra a afitosa E contra a raiva E você conta com orientações do médico veterinário O doutor Arthur Pereira A Casa da Fazenda já dispõe das vacinas contra a afitosa Contra a raiva E contra as clostridioses Ligue 74-3621-4487 Celular 74-988-486590 E 9-88-486589 Casa da Fazenda Que fica vizinha ao fórum em Jacobina O homem do campo Que derrama o seu suor Pra cuidar da criação Sabe que tem que ter a melhor parceria Que te traga a solução Hoje quero falar de um chá Que é o primeiro no mercado E vem fazendo a diferença na saúde das pessoas Ele é o Bio Amargo Original Laranja É um chá de doze ervas Com vitaminas e minerais O único chá que tem um registro na Anvisa E responsabilidade com a sua saúde O Bio Amargo Original Laranja Traz da natureza para a sua mesa Os nutrientes que o organismo precisa O Bio Amargo Original Laranja É também depurativo do sangue Eliminando o açúcar E controlando a sua diabetes Seu colesterol Evitando o infarto Você que sofre com ácido úrico elevado Refluxo Gastrite Azia Má digestão Barriga inchada Dores estomacais Gordura no fígado Tome o Bio Amargo Original Laranja É o único chá que não tem similar nem genérico É da Bioflora Você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais Exija o Bio Amargo Original da Bioflora Atenção Se você tem débitos atrasados junto ao município A Prefeitura tem uma ótima notícia para a população A partir deste dia 20 de março A Prefeitura de Jacobina lançará o programa de regularização de débitos A ação tem o objetivo de facilitar a quitação de débitos De pessoas físicas e jurídicas junto ao município Todos os impostos e taxas municipais ISS, PTU, ITBI, TFF e TLL em atrasos Poderão ser negociados no Balcão da Prefeitura Na negociação é possível obter descontos de até 100% Nos juros e multas E parcelamento estendido A negociação compreende débitos até o exercício de 2023 Os tributos são importantes para a arrecadação municipal E se traduzem em investimentos na infraestrutura, transporte, educação, saúde e assistência social A ação também é uma importante medida para a regularização fiscal com benefícios especiais Não perca essa oportunidade A Prefeitura trabalha para sua vida melhorar Minuto do Agro Produtores rurais baianos têm até o dia 24 deste mês Para aderir as renegociações de dívidas de operações de crédito Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE Os produtores rurais interessados em fazer a adesão Devem procurar as instituições financeiras responsáveis pelos fundos Como o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste O quanto antes E renegociar os valores De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA O total das dívidas passíveis de renegociação referentes a operações de crédito rural Foram estimadas em mais de 16 bilhões de reais E a legislação pode beneficiar mais de um milhão de pessoas físicas e jurídicas Enquadradas nas regras Com a renegociação, produtores têm a oportunidade de regularizar sua situação financeira Com descontos que podem chegar a até 90% da dívida atualizada A Rocha Descontão Center Móveis Eletros É pra rochar os preços Compre e dividem até 10 vezes sem juros Bancada para TV 100% MDF R$ 39,90 mensais Rack mais painel R$ 49,90 mensais Painel para TV R$ 44,90 mensais Sofá de canto R$ 89,90 mensais Center Móveis Eletros Mais de 50 lojas A única com entrega e montagem rápida e grátis Ouro Ferro Líder em vendas de ferro e aço em Jacobina e região Há mais de 18 anos Agora com mais novidades Inauguramos o Atacadão Ouro Ferro Com toda a linha de aço para construção civil Malha pop, treliças, bolunas armadas e sapatas E a Ouro Portas Fábrica de portas automáticas A primeira do segmento na região Fornecemos portas automáticas com pintura eletrostática Portas com maior resistência, segurança, alta durabilidade e praticidade Em três endereços Ouro Ferro Rua Ubaldino Mesquita Passos 241 Caieira Telefone 36219053 3621958 Atacadão Ouro Ferro Rua Floresvaldo Barberino 260 Félix Tomaz Telefone 36213570 Ouro Portas Rua São José Sem número Félix Tomaz Telefone 36222815 JP Vidros e Esquadrias Sua solução em vidros temperados Incolor, fumei comum Temos portas, janelas, box e espelhos com LED Esquadrias em alumínio customizadas Portões basculantes Portão social e portas ACM Atendemos pequenas e grandes empresas Em um ambiente espaçoso Com profissionais qualificados Com equipamentos de qualidade Estamos ao lado do conjunto Vivendas da Lagoa Na rua Constantino Bispo 259 Catuaba Contate-nos pelo WhatsApp 74 988 56 95 55 JP Vidros e Esquadrias Transformando ideias em realidade Apaixonados por carros Loucos por qualidade Posto Avenida Agora ainda mais vantagens As melhores promoções Com maior facilidade Posto Avenida É o mais completo da cidade Posto Avenida Você conhece e confia A vertente tradicional Faz parte do seu dia a dia O Posto Avenida Você conhece e confia A vertente tradicional Faz parte do seu dia a dia Posto Avenida O seu posto em Jacobina Sabor e tradição se encontram No restaurante O Nordestino Comece o dia com o nosso Delicioso café da manhã Saboreie a autêntica culinária Nordestina no almoço por quilo E não deixe de experimentar Nossas irresistíveis sobremesas Para quem busca praticidade Temos pratos executivos incríveis Estamos abertos das sete às dezesseis horas De segunda a sábado Faça seu pedido Ou reserve sua mesa pelo Telezap Setenta e quatro nove nove oito zero meia Quarenta e três noventa e oito Restaurante O Nordestino Tudo para o seu negócio e pra sua casa É no Mix Mateus Ofertas válidas para Jacobina e Juazeiro Flocão de milho vitamilho um e quarenta e cinco Farinha de trigo primor três e cinquenta e nove Óleo de soja vitalívia cinco e sessenta e nove Energético bivolt power cinco e setenta e nove Capa de filé bovino vinte e dois e noventa Linguiça calabresa seara vinte e dois e noventa Fralda fofura baby vinte e noventa Papel higiênico leblon soft blank oito e noventa Sabão em pó brilhante nove e noventa Mix Mateus Juazeiro e Jacobina Você quer ter uma renda extra? Venda produtos da Bomboniere HF Atacado e varejo Na Bomboniere HF você encontra balas, piruitos, cocadas, doce de amendoim, chicletes, maria mole, pipocas, salgadinhos, bombons, paçocas e muito, muito mais Você que tem mercadinho e mercearia em Jacobina e região abasteça seu estoque com produtos da Bomboniere HF Localizada a Praça dois de julho cento e cinquenta e oito em Jacobina WhatsApp sete quatro três meia dois um vinte e dois trinta e um Venha se deliciar com as guloseimas da Bomboniere HF Pra você da Bahia, o que é um governo presente? É um governo que dá educação aos meninos e ainda ajuda em casa É dona Silvia, governo presente investe em educação com a construção do Complexo Poliesportivo Estudantil de Campo Formoso É o nosso governo da parceria Bahia-Brasil Que está fazendo quarenta e cinco quilômetros de estrada nova entre Remanso e Campo Alegre de Lourdes E a pavimentação da BR-020 até o Piauí Beneficiando dois milhões de pessoas Porque na Bahia é assim Governo presente, futuro pra gente Atenção Jacobina Temos novidades pra tranquilizar os pais e alegrar os pequenos Apresentamos a Doutora Tizar Pediatra pelo Hospital Irmã Dulce RQE 18779 Pronta pra cuidar do desenvolvimento e saúde de seus filhos Com ela, uma equipe multi Doutora Tainara, fonaudióloga em pediatria e disfagia E doutora Itana, neuropsicóloga Contamos também com o neurologista doutor Leidson Rodrigo QRE dezenove onze e meia Agende sua consulta na Clean Physio Ligue para setenta e quatro nove oito um zero um vinte um vinte e um vinte e sete Garanta o melhor para a sua saúde E a Prefeitura não para de melhorar a qualidade de vida da população Temos novidades chegando no bairro da Jacobina 4 É com grande entusiasmo que anunciamos o início das obras de pavimentação asfáltica Um dos bairros mais populosos de Jacobina Após a conclusão da via expressa que liga o bairro do Peru a Jacobina 3 e bairro dos índios O esforço da gestão e o trabalho comunitário promovem a concretização de um sonho que beneficiará a todos nós Com a pavimentação asfáltica, não só veremos um aumento na qualidade de vida Mas também uma valorização de nossas propriedades e um estímulo ao comércio local As condições de tráfego serão melhoradas Proporcionando um ambiente mais seguro para motoristas, ciclistas e pedestres As ruas empoeradas e esburacadas que há muito tempo nos causavam inconvenientes Agora estão sendo transformadas em vias suaves e seguras Prontas para nos receber em nossos lares Esta iniciativa não é apenas uma melhoria física Mas sim um sinal tangível do progresso e desenvolvimento para a Jacobina 4 e região E vem mais por aí Em breve teremos uma nova praça para a comunidade Uma quadra esportiva formada e uma creche será inaugurada para atender as demandas de centenas de famílias Que residem no bairro e no seu entorno A Prefeitura trabalha para sua vida melhorar Começou! Mega feirão de pisos e porcelanatos da Cavalcante Está imperdível! Preste atenção nesses preços Pisos comerciais por apenas 15,90 Piso tipo A por apenas 19,90 E não para por aí! Porcelanatos com 20, 30 e até 40% de desconto Está imperdível! Você pode pagar à vista ou parcelado Então corra para a Cavalcante e aproveite essa grande oportunidade Mega feirão é até 15 de abril Quem conhece sabe, o mega feirão de pisos e porcelanatos da Cavalcante é promoção de verdade Vem para a Cavalcante! Avenida Orlando Oliveira Pires, 1200 Caeira, Jacobina Bahia Telezap 74, 3621-5811 Arroba Cavalcante.loja Secoi Contabilidade Em Jacobina e toda a região 30 anos na prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e societário A Secoi Contabilidade dispõe de uma equipe capacitada e profissional Secoi, com Edgar Pereira 49 Centro Telefone 74, 3621-4890 WhatsApp 74, 981-067074 Secoi Contabilidade A cada dia que passa, as lojas do Grupo de Assis estão cada vez melhores Tudo em utilidades para o lar, cama, mesa, banho, presentes em geral, brinquedos, flores, recém-nascidos, vidros em geral, papelaria, alumínios, decoração e muito mais Quer comprar e economizar? Venha para as lojas do Grupo de Assis Avenida Orlando Oliveira Pires, 114 Lojas de Assis Quem vende mais barato no Brasil Telefone 3621-1394 Fique ligado na 94,5 Seja um semeador da Rádio Jaraguá Gospel FM E nos ajude a manter esse projeto de evangelização A Rádio Jaraguá é uma agência missionária na Terra E precisa da sua contribuição para se manter de pé Para se tornar um sócio contribuinte É muito fácil Ligue para 74, 3621-7474 Ou 74, 9, 91, 35, 70, 87 Com menos de um real por dia Você fortalece essa jornada de amor e solidariedade Clube Semeador Jaraguá Plantando esperança em cada coração A busca por uma vida mais saudável ganha força a cada dia Mergulhe na magia dos sabores naturais A Empório da Terra é uma loja repleta de produtos selecionados Voltados para o seu bem-estar e de toda a sua família Produtos que vai te proporcionar uma vida mais saudável Na Empório da Terra tem os melhores temperos Lá você encontra uma grande variedade de produtos zero açúcar Zero glúten e zero lactose Sem contar com a variedade de frutas congeladas Em Empório da Terra Rua Coronel Teixeira, 182 Calçadão WhatsApp sete quatro, 991, 35, 10, 42 Aceitamos cartões Sodexo, Alelo, Ticket e VR E vem novidades por aí Em breve inauguraremos nossa segunda loja na Praça 2 de Julho Oferecendo ainda mais conforto e qualidade Em Empório da Terra A forma mais saudável de viver Seja na indústria, comércio, construção civil No campo ou até mesmo na sua casa No seu dia a dia A prevenção é a solução E a Jacosseg tem tudo o que você precisa Além de EPIs Na Jacosseg você vai encontrar uma grande opção em ferramentas Máquinas, itens para jardinagem Camping e também material elétrico e hidráulico As melhores marcas e os melhores preços estão aqui Vem na loja, conferir e visite também nosso Instagram Arroba Jacosseg Jacosseg, rua Coronel Hermenegildo, número 50 Telezap setenta e quatro, trinta e seis, vinte e um, noventa e nove, trinta e sete Upfit Academia Ambiente agradável e espaçoso Com aparelhos novos e seguros Além de contar como equipe qualificada Na Upfit você tem treino funcional para adultos e crianças Dança, grupo de corrida e musculação Agende agora mesmo sua aula experimental gratuita A Upfit funciona de segunda a sexta Das cinco e trinta até as vinte e duas horas E aos sábados das sete ao meio-dia Upfit Academia Rua Francisco Rocha Pires Duzentos e oitenta e três, centro de Jacobina WhatsApp setenta e quatro, nove, noventa e um, vinte, vinte e um, cinquenta e oito Já conhece a nova internet da NewNet? Renovamos nossa estrutura de rede para levar até você o melhor em tecnologia e conexão É muito mais velocidade, qualidade e estabilidade na sua internet Assine já e comprove Setenta e quatro, três, meia, dois, um, trinta e nove, quarenta Estamos prontos para te atender com a melhor conexão que você já conhece e confia há mais de vinte e três anos Confie em quem investe em você Venha para a NewNet Setenta e quatro, três, meia, dois, um, trinta e nove, quarenta Celebre o dia das mães com a Safira Flores Reunimos em nossa gama de produtos tudo o que você sonha para proporcionar paz, felicidade, bem-estar e alegria Seja através de um presente especial ou em seu próprio lar ou ambiente de trabalho A Safira Flores oferece flores, arranjos, plantas ornamentais e muito mais para sua casa e eventos Além disso, oferecemos serviços de jardinagem e paisagismo Transformando seu ambiente em um lugar ainda mais agradável Safira Flores, Praça 2 de Julho, duzentos e trinta e dois, em Jacobina Contato pelo WhatsApp setenta e quatro, nove, oito, um, zero, cinco, quatro, dois, três, nove Ou pelo telefone, três, meia, dois, um, meia, três, oito, três Vem para a Ideal Tecidos A Ideal Tecidos preparou um mês inteiro de descontos para você aproveitar É o abril de descontos da Ideal Tecidos Toda loja com descontos de dez por cento a prazo e quinze por cento a vista Isso mesmo, dez por cento de desconto nas compras a prazo E você pode dividir em até dez vezes sem juros no crediário próprio ou cartões E nas compras a vista tem um super descontão de quinze por cento Calçados, confecções, tecidos, cama, mesa, banho, enxoval, relógios, perfumes importados e muito mais Tudo com dez por cento a prazo e quinze por cento a vista Aproveite que é só esse mês de abril Mês de descontos é na Ideal Tecidos, Calçados e Confecções A sua loja é ideal, a loja da sua família Bora, bora, bora pra Ideal Tecidos Laboratório Lapec São mais de quarenta anos de dedicação e atenção à sua saúde Nossa energia é voltada à satisfação dos nossos clientes Para isso, investimos em estrutura, equipamentos modernos Oferecendo qualidade e segurança nos resultados Nossas certificações de gestão e qualidade nos credenciam como laboratório de referência Nosso objetivo é promover saúde e melhoria da qualidade de vida WhatsApp para contato setenta e quatro três meia dois um dezenove quarenta Lapec, segurança em exames laboratoriais A Concecil é uma empresa genuinamente jacobinense Há trinta e oito anos comercializa mamona, cereais, ração, silagem e sal mineral Para bovinos e ovinos Uma empresa do grupo Carlos Nizam Concecil Rua Coronel Hermenegildo Telefone três meia dois um trinta e oito onze Mãe A vida nos presenteia com pessoas maravilhosas como você Que ensinam pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional Parabéns pelo seu dia Feliz dia das mães Sonatula Em prol do social Pré-candidato a vereador Na Casa Feitosa, a loja que é referência em Jacobina e região Você pode deixar o seu lar ainda mais aconchegante e completo Além de uma variedade incrível de tecidos, cama, mesa e banho Você vai se encantar com a nossa linha completa de utilidade extramontina Jogos de panelas e uma refinada coleção de roupas íntimas E não para por aí Este mês estamos com promoções imperdíveis Leve uma toalha de banho fofinha por apenas vinte e cinco reais Este um conjunto cobre-eleito casal dupla face comporta travesseiro por apenas setenta e nove e noventa Venha nos visitar no calçadão de Jacobina E fique por dentro das novidades seguindo o nosso Instagram Telezap setenta e quatro nove noventa e um zero oito noventa e dois vinte e cinco Casa Feitosa, você merece esse carinho Jaraguá FM Noventa e quatro vírgula cinco A rádio que atravessa fronteiras Toda hora tem sucesso Toda hora tem notícias Super Rádio Jaraguá FM É bom vir Jaraguá Urgente O seu jornal do meio-dia A linha direta com o povo João Batista Ferreira Muito bem gente, treze e quarenta e cinco Vamos a Vazenove falar com o Catiane Que tem informações diretamente aí de Vazenove E aí Catiane Olá, tudo bem? Uma excelente tarde a todos O Prefeitura Informa está no ar com as principais notícias e ações da Administração Municipal de Vazenove Nesta quinta-feira, onze de abril de dois mil e vinte e quatro A Prefeitura de Vazenove, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Governo do Estado Conquistou apoio vital para as famílias carentes de Vazenove Está garantido cinco mil litros de leite mensais por ano É isso aí, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Governo do Estado Conquistamos cinco mil litros de leite por mês Durante um ano para as famílias de baixa renda de nosso município A ação é oriunda da PA Leite Que visa fortalecer a agricultura familiar leiteira E garante a segurança alimentar e nutricional de quem mais precisa A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes informa que estão abertas as matrículas do programa Universidade para Todos As matrículas seguem até o dia 19 de abril, das oito às doze, na Cidade do Saber Fibra Forte Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência, declaração de matrículas com médias de português e matemática Para alunos do último ano do ensino médio Ou documento de conclusão do ensino médio com as médias de português e matemática Para alunos que concluíram o ensino médio E próxima semana será o aniversário de 53 anos do Centro Educacional João de Souza Oliveira Na segunda-feira, dia 15 de abril, iremos comemorar com a programação especial Às 7h30 da manhã, Asteamento das Bandeiras no Pátio da Escola Oito horas, Passeio Ciclístico Nove horas, Feira de Saúde Nove e trinta, Lançamento do Jornal Sérgio Sonhação Dez horas, Gincana Cultural Quatorze horas, Exibição do Documentário Harmonias Vazianovenses Quatorze e trinta, Apresentação Teatral Nossas Raízes Quinze e trinta, Show de Talentos Dezesseis e trinta, Desfiles da Garota Sérgio Su-2024 Mais, Homenagens, Exposição Fotográfica Sessão de Vídeos, Atendimento Jurídico e muito mais Participe junto conosco A Secretaria da Saúde e a Vigilância Epidemiológica Informa que a infestação da dengue em nosso município está altíssima Portanto, devemos tomar todos os cuidados necessários para acabar com o mosquito Aedes aegypti Bom dia pessoal, eu sou Paloma, sou médica generalista e atendo no município de Vazianova Estamos observando no nosso município um aumento significativo dos casos de dengue Então eu quero alertar toda a população sobre os sintomas que são Dor de cabeça muito intensa, febre alta, dor atrás dos olhos, dor no corpo e mal-estar Apresentando qualquer um desses sintomas, evite automedicação com uso de anti-inflamatórios Como ibuprofeno, nimesulida, meloxicam, cetoprofeno e uso de AS, mais conhecido como AS infantil Além disso, atenção redobrada aos sinais de alarme da dengue Que são dor abdominal muito intensa, vômitos que não melhoram com o uso da medicação Sonolência excessiva ou irritabilidade, sensação de desmaio e sangramento Principalmente de mucosas, mas em qualquer lugar do corpo Ao apresentar qualquer um desses sintomas, procure o atendimento médico imediatamente Todos juntos na luta contra a dengue A Justiça Eleitoral está realizando a emissão da primeira via do título de eleitor Assim como também a regularização para quem precisa fazer a atualização Olá, boa tarde Eu me chamo Ingrid e trabalho no Cartório Eleitoral de Varzanova E venho aqui convocar todo mundo que ainda não regularizou seu título eleitoral E quem também não tirou o primeiro título O prazo é só até o dia 8 de maio Então não deixe pra cima da hora Traga seu RG e compromete de residência E se você também tem dúvidas se seu título está em dias Vem aqui que a gente dá uma olhadinha, viu? O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 1h da tarde Estamos aqui esperando por vocês Então não deixem pra cima da hora Evitem filas e transtornos Muito obrigada, Ingrid Prefeitura de Varzanova Mais avanços para a nossa gente E a gente fala agora com o Ramon Que está na cidade de Unguranas E aí, Ramon? E Orolândia, né? Orolândia Olá a todos Uma ótima tarde pra você, ouvinte Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2024 E a partir de agora você acompanha as principais notícias Da Prefeitura Municipal de Orolândia Olha só, atenção servidores ativos e aposentados É hora de exercer o seu direito democrático e participar da eleição Para o cargo de diretor-presidente da Ouropreve A eleição acontece na próxima quarta-feira, dia 24 de abril E as sessões de votação estarão distribuídas por toda a cidade e zona rural Para participar é simples Basta se dirigir a um dos locais de votação Que você pode conferir nas redes sociais da Prefeitura Apresentar um documento oficial com foto Preencher a cédula Depositar na urna E pronto Você já fez a sua parte e contribuiu com o seu futuro Ah, e a apuração dos votos ocorrerá na Câmara de Vereadores da nossa cidade Acompanhe Eleições da Ouropreve Seu voto faz a diferença Em Orolândia a gente segue cuidando de quem mais precisa Estamos realizando a entrega mensal dos kits do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA As entregas acontecem duas vezes por mês E mais de 800 famílias inscritas no Cade Único E que estão em vulnerabilidade social Estão sendo beneficiadas com os kits Que são compostos por legumes, hortaliças, frutas, verduras, cereais, leite, ovos, doces, geleias, bolos, avoadores, sequílios e muito mais Um investimento de 885 mil reais Que garante a segurança alimentar e nutricional dos beneficiários Como também impulsiona a economia local Através do fomento da agricultura familiar e das cozinhas produtivas Um benefício e tanto Que possibilita alimento bom e de qualidade na mesa da nossa gente É a Prefeitura trabalhando mais e mais por você E atenção pecuaristas de Orolândia Chegou a última etapa de vacinação contra a febre afitosa E é hora de agir Até o dia 30 de abril é fundamental vacinar todos os seus animais Sejam eles bovinos ou bubalinos de qualquer idade E não esqueça A responsabilidade não para por aí Até o dia 17 de maio é necessário realizar a geolocalização da sua propriedade E fazer a declaração de vacinação no escritório da DAB Faça sua parte juntos Vamos manter a Bahia e Orolândia livres da febre afitosa Para saber mais procure a Secretaria da Agricultura do nosso município E atenção Orolândia Esse sábado é o dia D de vacinação contra a gripe E é claro que você não pode ficar de fora Idosos com mais de 60 anos Crianças de 6 meses a menores de 6 anos Trabalhadores de saúde Pessoas com doenças crônicas Deficientes físicos Motoristas do transporte coletivo Forças de segurança Gestantes e puérperas devem se vacinar A vacinação acontece das 8 às 17 horas Nas unidades de saúde da sede e da zona rural Para recebê-los Basta se dirigir a um destes locais Com RG, CPF, cartão do SUS e a caderneta de vacinação Não deixe para depois E vamos juntos nos proteger contra a gripe Vacine-se E para fechar a minha participação de hoje Só lembrando que o relógio aí está correndo O prazo para emissão da primeira via Regularização ou transferência Do seu título de eleitor está chegando ao fim Não deixe para a última hora Você tem até o dia 8 de maio Para garantir o seu direito de voto E para facilitar Você deve se dirigir ao cartório eleitoral Em Jacobina Que está de portas abertas para te ajudar Funcionando aí todos os dias De segunda a sexta-feira E para agilizar o processo Não se esqueça dos documentos necessários RG, comprovante de endereço atualizado Comprovante de alistamento militar Para os homens de 18 a 45 anos E CPF Ah, e lembre-se Quem fez a emissão de forma online Deve realizar a coleta da biometria No cartório eleitoral, certo? Não perca tempo A sua participação é fundamental Para o futuro da nossa cidade E do nosso país E neste domingo Dia 14 de abril Tem mais uma grande rodada Da Copa 13 de junho A partir das 14 horas Tem a quinta rodada do Sub-17 Em que o Cruzeiro de Alçapão Enfrentará o Atlético de Casa Nova Já às 15h30 Três e meia da tarde Você não pode perder o jogaço Entre Revelação e Atlético de Casa Nova Os jogos são transmitidos ao vivo Através do Facebook Do YouTube da Prefeitura E é claro que você pode acompanhar presencialmente Garantir o seu ingresso E venha torcer pelo time do seu coração Junto com a gente Copa 13 de junho Mais que futebol Uma paixão E essas são as atualizações de hoje Para saber mais Acesse o nosso portal www.orolandia.ba.gov.br Ou acompanhe os nossos perfis No Instagram e também no Facebook Eu volto amanhã Com mais atualizações e notícias Para vocês Um abraço Uma ótima tarde E até lá Isso Obrigado Ramon Muito obrigado Ramon E a todos aí Na cidade de Ouro Holândia, Bahia Vamos lá Oi João Boa tarde João Eu queria fazer uma pergunta aí A doutora Eu tenho um netinho A senhora vai fazer na próxima Quinta-feira a senhora faz Tá bom? Eu sempre peço que vocês mandem Durante a entrevista Tá? Aí Geralmente vocês estão mandando No final da entrevista Aí não tem mais como passar Então sempre No início da entrevista Que aí eu já vou agendando E colocando no ar Boa tarde Tudo bem João? Como é que vai? Ô João Eu quero lhe fazer um comentáriozinho Porque a gente não pode se calar Ô João Ontem umas 10 horas da noite Eu vendo um site aí E ouvindo um cientista político Um jornalista muito conceituado Aí falando Ô João Batista Sobre a situação desse Milionário Aí o L. Manson Né? O L. Manson Manson Uma coisa assim Ele fazendo Essa observação Dizendo que ele é costumeiro Fazer isso Que ele tá fazendo no Brasil Isso é discordância Essas ofensas Com as autoridades Ele disse que ele fez isso Com o Evo Morales Na Bolívia Com o governo do Chile Da Argentina Ele é costumeiro Fazer isso João Porque ele é milionário Ele tem seus foguetes Tem seus satélites aí Que de qualquer modo É muito importante Para a nossa tecnologia Mas ele tem que pensar João Que ele é milionário Mas nós não tem ele Não só tem ele não Nós temos aí Tecnologia da Coreia do Sul Nós temos tecnologia Da França Da China Do Japão Então ele não pode fazer Isso que ele quer fazer não Porque ele é milionário Né? Atingir Muitas as vezes João O L. Brasileiro Tem a mania De defender muito aquilo Lá de fora Porque é milionário Tá? Achar que o cara é bonzinho Mas isso que ele já fez Que o Evo Monar O Evo Aquele como é o nome Lá Molari Lá da Bolívia Que o diga O que ele fez com ele As ofensas Vê o desrespeito Que ele teve aqui Com o carequinha Né não? E com o presidente Ele tem que respeitar A soberania dos outros Marra na coleira Lula Marro Moraes Tudo Então não é do jeito Que dele Nem só ele Tem tecnologia Não Nós temos a Coreia do Sul Nós temos o Japão Nós temos a China Diz que até na China Ele quis levantar a voz Só que lá tem café no bule Né? Eu nem sabia Que ele era sul-africano Ele é da África do Sul Né? Eu pensava que ele era americano Mas disse que ele é costumeiro A fazer isso Mas muitas vezes A gente valoriza o que lá de fora E não valoriza o que é daqui de dentro O carequinha tem atitude É corajoso Tem café no bule com ele Então respondeu a altura E ele vai responder Pelos seus atos, né? Mas eu vou E eu tô falando isso Porque eu vi De um cientista político Um jornalista conceituado Da nível de mundo Falando isso Que ele é costumeiro Não é o primeiro que ele fez Com o Brasil, não Mas tem que respeitar Nem só ele tem satélite aí em cima Desenvolvendo nossa tecnologia, não Tem outros e outros e outros Viu? Eu sei que você tá bem informado Você deve ter visto ontem E lido também, né, João? Eu sou um capial Leio, vi Não imagino você Tá bom, João Fica com Deus que eu tô com ele Jorge Brasil Valeu, Jorge Olha, Jorge Eu só acho essa briga aí Que é uma briga perdida Para o Brasil Perdida Ele não depende do Brasil O Brasil é que depende Da tecnologia dele São quase 2.853 escolas Que só funcionam Porque tem a internet Que ele disponibiliza Só ele tem essa internet Na Amazônia Na região da Amazônia Região norte Região onde não chega Telefone, não chega nada Mas chegou o satélite Com a empresa dele A Starlink Então o governo Se amanhã Ele retirar A empresa dele Do Brasil Essas crianças Todas ficam sem aula Porque esses alunos Recebem teleaula São alfabetizadas São educadas À distância Porque são regiões Remotas do Brasil Não chega nada Onde as pessoas Para falar com um parente Que tá em São Paulo Antigamente não tinha Era através de carta Até recentemente Porque lá não tem como Puxar telefone Não tem nada Só chegou a internet Porque ele tem O satélite aí em cima E ele ontem Que é que ele anunciou Ele anunciou Desconto de 50% Nos planos Da empresa dele A empresa dele Tem uma internet Essa internet Da Starlink Que você instala Uma antena no seu carro E você vai daqui Para São Paulo Com internet o tempo todo Você entra no mato Numa catinga Você tem internet Você vai para o meio Da Amazônia Para o meio do oceano Tem internet Os navios Dependem da internet dele Então assim Ele tem Bala na agulha Eu não acho que Alexandre Moraes Tenha bala na agulha Não tem nenhum Traque para brigar Com um cara desse Agora Estão alimentando Porque Os bolsonaristas Foram lá Elogiar o cara E aí Estão tirando proveito Da situação também Então para contrapor Aí até Lula Está entrando nessa briga Mas Eu estou dizendo para vocês É uma briga perdida Nós não temos Nenhuma chance Nenhuma O Brasil não tem Nenhuma chance Com esse cara aí Porque primeiro Não é o Brasil Que está brigando com ele Quem está brigando com ele É o ministro Alexandre Moraes E algumas pessoas Que são anti-bolsonaristas Entre aspas Eu não tenho nada Contra esse Elon Musk Nada Pelo contrário Acho que ele Faz bem ao Brasil Agora ele pode ter Exagerado Dizer que Lula Que Alexandre Moraes Tem Lula na coleira Se é um termo Manda tirar sua conta Da rede social Terminou a eleição Devolve a conta Para você Devolve sua conta Para você continuar Aí Agora se você Publicar a ofensa Você vai responder Um processo Por injura Por injúria Difamação Ou coisa que o vale Como é que você Proíbe um jornalista Um jornalista Não pode atuar no Brasil O cara está nos Estados Unidos Pedir abrigo nos Estados Unidos Porque não pode Não pode fazer crítica Como é que você Não pode criticar A urna eletrônica Tem que Eu por exemplo Confio na urna eletrônica Já disse aqui mil vezes Eu confio Acho que a urna eletrônica É um sistema seguro Mas se alguém Disse para mim João Eu acho que não é seguro Eu tenho que respeitar No Brasil Isso não é permitido Então nós estamos caminhando Para uma direção Perigosa Uma ditadura Onde amanhã Vocês que ligam aqui Para criticar um prefeito Um vereador Não vão poder fazer mais não Vocês vão ser processados A rádio vai ser suspensa Vai fechar as portas Eu não apoio esse tipo de coisa Eu não apoio ditadura nenhuma Nem de militar Nem de juiz Nem de promotor Nem de ninguém Não apoio ditadura Eu defendo a democracia O cara pode chegar E dizer assim Eu penso tudo contra você Tudo o contrário Que você pensa Eu digo Ótimo Maravilha Eu vou tentar convencer você E ele vai dizer Eu vou tentar lhe convencer Pronto Isso é democracia Mas um país Onde só um lado pode falar O outro não pode Onde se prende pessoas Mulheres de 70, 80 anos Que estavam participando De uma manifestação Quantos quebra-quebra já tivemos Já quebraram o Congresso Nacional Ninguém foi preso Ninguém respondeu ao processo São Paulo já destruiu a Fiesp A frente da Fiesp Prédio do governo Os caras foram lá Quebraram tudo Ninguém foi preso Ninguém Não era tentado a democracia Aí porque teve Uma manifestação exagerada No dia 8 de janeiro Pronto É um ato antidemocrático É um golpe Que estava tramando Isso é uma loucura gente Isso é uma loucura Isso está acabando Já disse Está acabando com o governo Do presidente Lula Ele está refém De uma briga Que começou na campanha E não terminou E Lula só vai governar o Brasil Só vai conseguir fazer Um bom governo Fazer aquilo que ele pretende fazer É melhorar o país Gerar empregos Melhorar a economia Diminuir os índices De desigualdade Quando acabar essa briga Essa briga Só interessa Os bolsonaristas Eles estão no palanque Eles ganham com isso Olha a pesquisa Que saiu hoje Os números Só mostram O Lula só caindo 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 nas pesquisas E ali Quem está crescendo Os grupos de direita Gente Será que ninguém Acorda para isso não? O recado está dado Um abraço a todos Obrigado pelo carinho Da audiência Fiquem com Deus Estaremos de volta Amanhã Às seis da manhã